Fala, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso PBEcast. Meu nome é Leonardo Costa. E eu sou Lucila Costa. E hoje a gente vai conversar com ninguém mais e ninguém menos do que Lara Nesteruk. Nós vamos conversar sobre empreendedorismo baseado em evidências. É isso aí, então solta a vinheta. Eu te conheço, Lara, e eu te sigo, na verdade, há mais ou menos uns oito, sete anos atrás. Puxa, você é vanguarda. É, a precisão da data é porque é exatamente logo depois do nascimento da minha primeira filha, a Belinha, que hoje está com oito anos. E eu creio que praticamente quase todos os seus primeiros seguidores lá no início, eu comecei a te seguir, porque eu tinha acabado de ganhar um bebê. Estava super incomodada com o peso. E eu sou daquelas pessoas que têm dificuldade demais de encontrar um profissional da área da saúde. Principalmente nutricionista. Porque o Léo falava assim, o Léo fala isso comigo o dia inteiro. Procura ajuda. E eu falo, não vou, porque eu não quero voltar para casa com uma folhinha, como em três, três horas, duas colheres de arroz e blá, blá, blá. E um dia, falando isso em roda de amigos, eu não lembro quem, alguém falou assim, Lúcia, é Galara. E eu falei, tá bom, sigo a Lara. E aí eu lembro que naquela época o Instagram não tinha stories ainda. Você comunicava muito no Snap. E eu criei uma conta só para te ouvir. E aí, isso me marcou. Porque logo no início, eu já me encantei no início por duas razões, né? A primeira, que por coincidência, na semana que eu comecei a seguir, você contou a sua história pessoal. De como foi a mudança de vida depois que você entrou para a nutrição e tal. E eu me identifiquei, porque a minha história é muito semelhante à sua. Que eu também me abracei muito quando eu entrei na graduação. Eu falei, Lúcia, eu leio agora ou nunca. E foi agora ou nunca. E realmente, estou muito satisfeita de tudo que a fisioterapia trouxe para mim. E a segunda coisa foi onde o Léo entrou na parada. Que logo no início, eu brinco assim, Léo, olha essa menina tão nova. Que na época você era novíssima. Você tinha menos de 30 anos. E falando assim, olha essa menina falando com tanta propriedade de conhecimento científico. Eu e o Léo, a gente já dava aula de prática baseada em evidência. A gente já era, a gente brinca assim, que era a formiguinha de tentar tirar os fisioterapeutas da zona de conforto. De trazer isso para a prática clínica. E quando eu te vi falando, eu brinquei com o Léo assim, achei a minha nutricionista. É nela que eu vou. Só que eu lembro suas listas. Você nem abria mais listas para... Já estava fechado, né? Mas eu falei com o Léo assim, é muito gostoso ouvir uma clínica, né? Uma pessoa que está ali lidando com o paciente no dia a dia. Que era o que você fazia muito na época. Era aquela época que você viajava para dar palestra. Falando com muita propriedade de ciência. De tirando os outros nutricionistas da zona de conforto. Mostrando que o conhecimento que se aprende muitas vezes na graduação. Tem que ser questionado sim. E por isso que a gente encantou. Por isso que eu falo assim, eu tenho que falar com ela e para todo mundo que está ouvindo. Que a nossa alegria de te ter aqui é nesse encontro de informação. E eu gostaria que, com essa introduçãozinha que eu fiz, que você se apresentasse um pouquinho. Para quem não te segue talvez dessa época. Falando um pouquinho quem é a Lara. E lembrando um pouquinho da sua carreira lá no início. De como foi o início da sua profissão. Lu, eu fico muito feliz de saber que foi assim. Porque eu gosto muito quando vem alguém da vanguarda. Que vocês já estão com meio caminho andado. Vocês já sabem tudo. Isso é ótimo. Eu sei que eu não preciso explicar muita coisa. Posso só ficar brava. Isso é muito confortável para mim. Adoro muito brava com isso. Você também. É. Toda vez que eu encontro alguém na rua. Que a pessoa fala para mim. Olha, eu te entendo. Eu fico brava por você. Eu falo. Ah, eu não estou sozinha. É ótimo. E aí vai ser legal de eu contar. Porque eu vou chegar onde eu conheci vocês. Então, assim. Me formei nutricionista em 2012. Eu fui fazer nutrição para me salvar. Mesmo caso que o teu. Eu tenho a minha família toda. Por parte de mãe é obesa. E por parte de pai, não. Mas não herdei muito deles. A gente herda dos dois lados. Só o que não presta. Então, herdei, né? O peito pequeno da avó. Mas a barriguinha grande da mãe. Aquela coisa terrível. E aí eu tinha um quadro de compulsão alimentar. Que demorou para ser diagnosticado. E que foi o grande motivo de eu ganhar peso. Então, como minha infância foi muito complicada. E a gente morou em casa que não tinha luz. Que não tinha água. E muitas vezes não tínhamos muito o que comer. E tal. Eu fiquei com aquela programação na cabeça. De comer tudo que eu pudesse quando tivesse. Porque eu não sabia quando não ia ter. E isso foi muito forte na minha construção de pensamento. Tanto que eu levei para o resto da vida mesmo. Quando eu já não passava mais dificuldade. Hoje eu falo disso com muita clareza. Mas demorou muitos anos para que eu entendesse que era isso. Entendesse que isso tinha esse papel e tal. Então, eu fui fazer nutrição. Porque eu gostava muito do assunto. Queria emagrecer. E justamente gostava do assunto. Porque por querer emagrecer, pesquisava muito. E eu tinha que fazer uma faculdade. Eu já queria fazer uma faculdade. A minha família ainda era daquela cabeça do tempo. Ter um diploma. Eu tinha 21 anos. No começo eu não pude. A gente não tinha dinheiro para fazer isso. Mas quando eu estava com 21 eu já podia. E eu fiquei entre nutrição e educação física. E fiquei nessas duas. Mas aí eu lembro que a primeira coisa. Porque o que me tirou da ideia de fazer educação física. Eu sempre gostei muito da área desportiva. Foi, eu pensei. Na educação física há um teto salarial. Por que que há um teto? Porque na época não tinha o online. A gente não sabia. Eu não sabia nem que ia haver essa possibilidade. E eu pensei. Olha, se eu for atender pessoas como personal trainer. A pessoa tem que treinar comigo pelo menos duas vezes por semana. De duas a três. O ideal é quatro. Ela tem um limite que ela pode pagar por hora, né? Então é a mesma coisa do psicólogo. A mesma coisa do fisioterapeuta que faz reabilitação. Então eu lembro que eu pensei isso. Falei, bom, eu não quero esse limite. Eu prefiro ir para a nutrição. Porque na nutrição eu vou acompanhar esse paciente. Mas eu não vou acompanhar esse paciente nem toda semana. Muitas vezes nem todo mês. E muito menos para o resto da vida, né? Eu vou dar alta para esse paciente. Então para ele vai ser mais plausível pagar um valor maior na consulta. Então eu escolhi a nutrição. Fui fazer. Fiz nutrição. Na faculdade. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada. Muito, muito interessada. Sempre gostei de ler muito, de estudar muito. Então eu entrei na faculdade nessa pegada. Então eu entrei estudando muito o que era dado ali. Então apesar de ter sido uma péssima aluna na escola. Porque eu detestava aquilo que se ensinava na escola. Eu era aquela que matava todas as aulas lendo. Lendo ou dormindo. Mas sempre lendo. Então quando o colegial começou a ver os clássicos da literatura. Eu já tinha lido eles. Então eu não era uma pessoa relaxada. Nem... Eu só não estava direcionada. Na nutrição eu estava direcionada. Então eu realmente mastiguei a faculdade. E fiz a faculdade muito bem. Fui muito devota do que aprendia lá. Fui muito devota dos meus mestres na época. Sempre tive isso na cabeça. Que nada, nada. A faculdade é uma época para abrir portas. Então eu abria portas. Então tudo que tinha para pegar eu pegava. Fiz iniciação científica desde o começo. Dei monitoria de várias matérias. Todos os trabalhos. Tudo que tinha para fazer eu fazia. Era muito interessada. E comecei a trabalhar na área já. Durante o último ano de... Penúltimo ano de nutricional. Eu já comecei a fazer estágio na área. Me formei. E aí eu sabia que eu queria clínica. E sabia que eu... Eu achava que queria ficar só na área esportiva. Que era o que eu mais gostava. Eu era daquela que acompanhava as Olimpíadas de inverno. Que ficava vendo o pessoal do curling. Eu adoro. Eu sempre achei... Eu sempre achei esporte o pináculo da evolução humana. Então eu achei que eu ia ficar nessa área. Estudava mais essa área e tudo mais. Mas quando a gente se forma. Vocês sabem disso. A gente precisa ganhar dinheiro, né? Então bateu aquele desespero. E só tinha um emprego de UAM. Que era cozinha industrial. E eu fui fazer. Fiquei lá. E com isso eu consegui o dinheirinho. Para pagar a minha pós-graduação em Fisiologia do Esporte. Aplicada à clínica. Que eu fiz na Unifesp, em Santos. Nessa época eu já comecei a atender um pouquinho. Atendia na casa da pessoa. Ia com o carro emprestado da minha avó. E assim... E aí lá na pós eu fiz contatos. Comecei depois de um tempo. Depois de mais ou menos um ano. Dois anos de pós. Eu comecei a atender com o médico de lá. E mudei de cidade e tudo mais. E aí nessa... Um ano depois que eu estava formada. É um ano e meio. Um dia uma pessoa me disse. Você já leu Dieta da Mente? E aí eu... Eu muito devota da faculdade. Dos meus mestres. Eu era dessa que falava. Não. Livros assim não. Modinhas não. Não sei o que. Não, né? Então eu não dei crédito algum ao livro. E ela disse. Não, não lê que é interessante e tal. E aí eu lembro do que eu fiz. Eu peguei esse livro e fui lá no final. Para ver se tinha referências científicas do que eles estavam falando ali. Eu ainda não entendia bem de metodologia. Aliás, eu nem sabia direito o que era. Mas eu já sabia que tinha uma importância de estar respaldado. Então eu vi e falei. Vou dar uma colher de chá. Vou ler. E li o livro. E eu lembro que a coisa foi assim. Eu falei. Caramba. Gordura é importante. Porque durante os quatro anos de graduação. A gente aprende que gordura é ruim. E não pode. E deve evitar. E aí eu lembro que o raciocínio foi. Caramba. Gordura é importante. Mas se um grama de lipídios tem nove calorias. Como que eu administro gordura para pacientes que querem diminuir o percentual de gordura? E essa noinha, né? Essa questão ficou na minha cabeça. E foi pesquisando sobre isso. Mas assim. Desse jeito. Jogando isso no Google. Que eu descobri o doutor solto. Ah. E aí caí no doutor solto. E aí, pô. Acabou, né? Eu lembro que eu destrinchei o blog dele de cabo a rabo em coisa de três, quatro dias. Aí fiquei naquela coisa de, nossa, tem um mundo inteiro para eu estudar de novo. Vou fazer a faculdade inteira de novo. E eu aproveitei que como era o começo da carreira. Eu não tinha paciente todos os dias. Eu não tinha coisas para fazer todos os dias. Então, eu realmente fazia full time o estudo. Eu sentava para começar a estudar sete, oito horas da manhã. Parava para o que tinha que fazer. Tinha que fazer um plano alimentar aqui. Tinha que fazer uma consulta ali. Voltava e fazia estudos desse jeito metódico. Aí, na época, eu comprei todos os livros em inglês que eu achei sobre o assunto. Porque não tinha ainda em português. Então, a gente tinha o... Não. A gente tinha o Porquê Engordamos. Tinha... O que mais? Na época, acho que era só o Porquê Engordamos. E aí, eu li Nina Teicholz. Aí, eu li Good Calories, Bad Calories. Do Taubes também. E li tudo o que podia. Bom, naquela altura, eu estava convencida. E descobri, nessa época, também, o Luiz Correia. E o Luiz Correia foi... Só veio para selar o que eu tinha. Nossa, um cara fenomenal. Ele foi a primeira pessoa que eu vi ter curso online. Eu nem sabia o que era curso online. E ele já tinha o dele. Não sei como está hoje. Mas eu lembro que, na época, era uma coisa assim. Custava 600 reais. Aquele curso daquele tamanho, daquela coisa. E eu lembro que essa parte minha de dinheiro... A primeira coisa que eu pensei quando eu vi foi... Não, eu preciso falar com esse moço que ele está cobrando errado. Porque o curso é muito bom. E aí, estudei tudo isso e passei a atender no consultório. Nessa época, a rede social começou. Então, eu dividia muito, muito desse conhecimento de nutrição e de metodologia ali. E as primeiras palestras começaram assim. Mas eu lembro que a primeira palestra foi... A primeira vez que eu fui para dar aula, ainda nem era palestra, foi o professor da BWS. Que é a pós-graduação de medicina do esporte daqui de São Paulo. Na época era o Gleico. Não sei se ele ainda é. Ele me chamou para dar aula, para fazer o módulo de nutrição para os alunos. E aí, eu lembro que eu liguei para o Solto. E falei para o Solto, Solto. Eu estou nervosa. Porque é uma sala com 40 médicos. Eles vão me tirar para nada. Vão falar, olha uma prisionista aí. Porque isso que você falou no começo, e eu concordo muito. E aí, as pessoas que estão assistindo a gente precisam ter só um pouquinho de cuidado para entender o que eu estou falando. Mas assim, o nível dos alunos na medicina é diferente do nível dos alunos na nutrição, na fisioterapia, na educação física. Dado o método de seleção. Dado a forma como eles estão selecionados para entrar. É esse o ponto. Então, não sei como que está hoje, mas na minha época, lá na minha faculdade, na faculdade que eu fiz, eu passei e derrubei meu RG lá na frente. Eles já me colocaram. Não tinha essa coisa de... Eu lembro que na época eu fiz um vestibular na FAI, que era perto de onde eu morava. Passei em segundo lugar. Mas não fiz lá. Aí eu fui para fazer na faculdade que eu fiz, na UNIR. E eu lembro que eu cheguei lá e falei, tá, mas como que eu presto vestibular? E eles disseram, não, você não prestou lá? Não, está ótimo, já está valendo. Então, é natural que não tenha, então, um grande refino da capacidade de inteligência ou de brilhantismo, né, nessas áreas. Então, eu lembro que eu falei para o Souto, cara, eu sou nutricionista, eu fiz particular. E lá um monte de médico. E aí o Souto me falou, a Frados, eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, Lara, eles são médicos. Eles não sabem nada sobre nutrição. E eles não querem beber. E isso foi maravilhoso. Porque eu falei, ah, tá, entendi. Então, com qualquer coisa que eu chegar lá, com qualquer coisa que eu vou conseguir. E aí eu lembro que eu montei a minha, eram dois dias de aula. Eu montei os dois dias de aula. E o primeiro dia era praticamente só a metodologia da pesquisa. Porque, como imagino que o pessoal que assiste o podcast sabe, não tem como evoluir nenhum assunto sem antes entender a importância de metodologia e como que as coisas funcionam por ali. Então, eu costumo usar a analogia de que é como você pegar uma pessoa que é analfabeta e dizer, ó, o que te falta é ler mais. Não adianta, ela não sabe ler, né? Então, eu posso dar todos os livros na mão, ela não vai fazer nada com eles. Então, essa coisa toda fez muito sentido pra isso. E foi maravilhoso, a aula foi maravilhosa. Conheci o Neto lá, dando aula pra ele. Ah, que legal. Já conquistei a lista. A gente fala aquela frase, aquelas frases grandes, com grandes termos técnicos, não há quem não apaixone. E aí, fiz. Quando eu falei pra ele, meta-análises de ensaios clínicos randomizados e controlados, os olhinhos dele fizeram corações e lentes. E aí, então, dali, as palestras começaram a vir. Eu não parei o consultório. Como você mesma falou, Lu, era uma rotina louca. Eu lembro, você saía todo fim de semana. E voltava com uma mala cheia de presente. Eu lembro exatamente disso. E era de segunda a sexto consultório. E eu tava naquela época que ainda tinha... Eu era jovem, né, Lu? Essa é a verdade. Então, eu tinha joelho, eu tinha coluna, eu tinha cabeça. Então, atendia oito, nove consultas num dia. O que, pra um nutricionista, que fica ali uma hora, uma hora e meia, é muita coisa. Não é como aquele cara crachado do ambulatório de, sei lá, de outra área. E tanto é que eu lembro que chegava, às vezes, no final do dia, eu falava pra você. Desculpa, eu já falei isso pra você, porque eu não sabia se eu tinha falado pra ele ou pro outro e tal. Na sexta-feira eu entrava num voo, palestrava no sábado, palestrava no domingo. E na segunda eu tava de volta pra começar o consultório de novo. No meio disso... E a gente falou que você teve sorte, né? Só um detalhe. Ó, mas você sabe que é aquela coisa, né, Lu? Eu defendo o que tive. A questão é que toda vez que a sorte chegou, eu tava pronta, né? Eu nunca deixei só por ela, né? Mas sim, isso é um ponto muito legal, porque sim, contei com sorte, fato. Contei com pessoas que me ajudaram. Os contatos foram muito importantes. Essa coisa que eu falei na faculdade de deixar as portas abertas, isso foi muito importante. Então, eu acho que fui sábia em alguns pontos e contei com sorte nos outros, com certeza. E aí, nessa época, eu já comecei a ficar mais cansada, né? Já comi. E o que eu vou contar aqui agora eu nunca contei. Já comecei... Não em podcasts, né? Acho que já... Eu acho que nem... Não sei, Lu, você me lembra se eu já contei isso. Comecei a ficar muito cansada, comecei a ficar muito... Realmente, eu tive uma... Eu tive duas crises que até hoje a gente não sabe como é que chama. Não sei se é burnout, se não é. Que eu fiquei toda travada, toda torta. Em uma delas eu tava num voo indo pra onde eu ia palestrar. Então, eu lembro que... Eu tinha 28 anos porque eu lembro que a hora que me travou metade do rosto caiu aqui. As mãos endureceram e entortaram. E eu lembro que eu virei pra pessoa que tava do meu lado e eu falava Eu tenho 28 anos. Eu tenho 28 anos porque eu achei que eu tava tendo um AVC. E isso aconteceu duas, três vezes, então eu já estava cansada. E aí eu já estava meio cansada e nessa época eu dava entrevistas. Eu ia onde me chamavam e tal. Eu fui numa entrevista na TV Gazeta. E fui falar na época de dieta palha. A gente evolui ao longo do tempo, né? Hoje eu já não falaria as coisas do jeito que falei. Já penso outras coisas diferentes. A gente disse, vai, mas fui lá pra falar sobre dieta palha. E aí o sucesso, né? Essa coisa do explodir tem um lado muito bom e tem o outro lado que você precisa estar preparado. Então, alguém, alguém, né? Muitas pessoas, muitas pessoas devem ter pegado essa entrevista e fizeram uma denúncia junto ao meu conselho. Então, eu recebi um processo do CRN, um processo administrativo. E aí, eles pegaram, eles transparam, escreveram aquela entrevista. E aí, eles pegaram cada frase que eu falei e colocaram essas frases no processo e me fizeram um processo em cima das frases. Olha que interessante. Tinha frases lá do tipo... Eu lembro que uma que me chamou muita atenção que eu tinha falado assim, eu estava com uma mesa de alimentos na minha frente, tinha frango ali. E aí, eu lembro que eu estava falando sobre não precisar evitar a gordura do frango. E eu falei assim, olha, gente, se o frango está assim, está bonito, está inteiro, você pode comer. Aí, estava essa frase transcrita. Se o frango está bonito, está inteiro, você pode comer. Ah, não acredito. Foi desse nível. Olha a sada. Quando aquele processo chegou, eu lembro direitinho, eu estava naquele meu consultório que eu tinha que tirar uma cadeira se outra pessoa fosse entrar, porque não cabia nada. E eu estava lá, eu recebi, e eu lembro que o meu chão abriu. Nossa, foi a pior sensação da minha vida, porque eu ainda não sabia o que era, qual é o peso que tem, o que vai acontecer. Eu só recebi aquilo e falei, pronto, e agora? O que eu faço? E aí, assim, em meia hora, eu pensei em tudo. Falei, pô, vou fazer um curso de coach, correndo. O quê? Coach pode fazer o que quiser, né? Quem tem as restrições somos nós. É engraçado isso, né? E eu vou te chegar no ponto que eu te digo que eu acho lindo quando um coach e uma blogueira fazem o que querem e o conselho não pode fazer nada. Porque isso mostra o quão inútil é o jeito como eles lidam com as coisas. Tá vendo, Léo? Você devia ser blogueiro. Fala com ele todo dia. Léo, te dou essa dica, hein? Deve. Que eu acho que a fase 24 horas é esse. Tá vendo? É mais fácil, é mais leve, você ganha umas coisinhas, é ótimo. Enfim, aí eu lembro... Exatamente. Aí eu lembro que eu liguei pro Solto e disse, Solto, tô fodida, né? Pode falar fodida nesse podcast? Pode, vamos lá. Aí, ó. Como eu tava dizendo, então, quando chegou... Aí eu liguei pro Solto, falei, Solto, tô fodida, o que que eu faço? Falei, já marquei uma reunião com uma advogada, eu vou ver o que tem que fazer. E o Solto foi um anjo na minha vida. Além de ter sido um baita de um mentor pra mim, eu sempre digo que eu devo toda a minha carreira a ele, e quando as pessoas falam, ah, você é muito inteligente, eu digo, não, eu só copio o Solto. Tudo que ele fala, eu falo igualzinho e funciona. Na época que eu estudava muito, eu chegava a ficar com o sotaque dele de tanto que eu ouvia as coisas que ele falava. E aí ele falou pra mim, passa com a tua advogada e eu vou te ajudar. E o Solto foi um anjo, a gente fazia reuniões de madrugada, eu, ele, minha advogada, montando a defesa. Então a nossa estratégia foi, cada uma das alegações que eles fizeram que eu deveria me explicar, a gente ia responder com evidências. A defesa ficou um calhamaço lindo. Lindo! Uma peixe dobrada. Nossa, eu lembro que eu falei assim, olha só que interessante, né? Porque eu era muito jovem e não sabia ainda o que sei hoje. Então eu lembro que eu olhei essa defesa e falei assim, eles não vão ter o que dizer, eles vão enfiar o rabinho entre as pernas e vão falar, e olha a cagada que a gente fez. Porque olhando por ali, eu falei, não há outra coisa a fazer. Eu respondi tudo com evidência. Então basicamente, além de responder tudo com evidência, eu ainda fiz uma crítica à diretriz atual. Dizendo, ó, não sou só, né? Vocês que estão errados, eu que deveria estar processando vocês por qualquer coisa. E mandei a defesa. Aí a minha advogada, eu lembro que na época, gente, olha, eu ainda não sabia cobrar dinheiro, eu ainda não ganhava muito. E eu lembro que a advogada custou seis mil reais, seis mil reais era muito do que eu tinha num mês, assim. Então aquilo tudo doía, porque eu falava, pô, eu podia estar, enfim. Aí mandei. Aí chegou depois, aí é aquilo, né, gente? Pô, toda a coisa terrível de fazer o processo, toda a coisa terrível de passar por ele, toda a coisa terrível de esperar a resposta. Quando deu 15 dias, que daí eu lembro que eu tinha, acho que 15 dias pra defesa, e eles tiveram, sei lá, 30, 60 dias pra resposta. E aí quando chegou a resposta, a resposta veio, olha, nós lemos, mas vamos dar segmento. E aí meu chão abriu de novo, porque eu falei, peraí, agora eu já não sei mais então o que fazer, não sei mais então o que eles querem, porque como assim vou dar segmento? Vocês me perguntaram por que você falou isso e eu falei, por isso? E a resposta tá certa, por que vocês vão dar segmento? Tudo bem. Aí precisei pagar mais 20 mil reais pra advogada, porque eu lembro que seis mil na época era se não fosse a uma audiência. E eu tinha botado fé que não ia. E aí 20 mil reais pra ela poder ir comigo não disse, uma excelente advogada, me ajudou muito, muito querida. E aí nós marcamos a audiência. Gente, eu me lembro direitinho, ela me orientou, né, olha, não vá muito arrumada, não vá muito cheia de balangandãs, porque numa audiência tudo importa, o jeito como você tá e tal. Quando eu entrei na sala, que eu olhei a banca, a galera, eu lembro que eu falei assim, eu já entendi, não tem nada a ver com nutrição. Não tem nada a ver com nutrição. Era nítido, nunca foi sobre nutrição. O jeito como elas introduziram o assunto não foi sobre nutrição. O que elas me falaram ao final não foi sobre nutrição. A questão era, olha, menininha, molequinha, sabe, sua molequinha atrevida, o que é isso que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Então, eu fiz a audiência toda, respondi todas as perguntas, o Solto foi minha testemunha na época, ele foi ouvido lá, tive outros médicos que foram meus alunos, que também foram testemunhas e foram umas gracinhas e tal, e maravilha, fechamos o processo. E aí ficamos esperando a resposta. Eu deixei essa história pra lá, consegui esquecer essa história, deixei pra lá, porque eu lembro que na época eu tinha pensado assim, olha, em último caso, se eu perder mesmo, porque eu não sabia o que podia acontecer, eu falei, vou perder meu CRN, eu falei, eu pego essa defesa e publico um livro, porque ela tá ótima, vou viver dele. As possibilidades eram uma advertência, uma multa, uma suspensão, ou a perda do CRN, sendo que essas duas últimas praticamente não acontecem. Então, eu fiquei esperando, e aí a minha advogada falou, olha, tenha certeza que pelo menos a multa vai vir, eu disse, tudo bem, não tem problema, mas deixei, então deixei conseguir deixar pra lá e seguir trabalhando, trabalhando muito, trabalhando muito. Nesse meio tempo, algumas outras cartinhas foram chegando, sempre denúncias de colegas, sempre, e sempre por coisas muito importantes, muito sérias, que põem realmente outros seres humanos em risco. Então, por exemplo, em um post que eu fiz uma receita de bolinho de caneca, eu escrevi, usei a pasta tal, mas qualquer uma serve. Tomei a chamada, porque não pode falar isso, você tem que citar as três pastas, e aí na carta vem escrito ainda assim, mesmo tendo escrito qualquer uma serve, isso não está correto. Então, é umas coisas que você fala, gente, você jura que vocês estão nisso, sabe? É uma coisa triste. Enfim, deixei e fui lá. E agora? Vou dar um salto só na história pra fazer o desfecho e depois volto pra falar de vocês. Aí, pensem que tudo isso aconteceu, nós estamos em dois mil e... Vinte e dois. Acho que foi dois mil e dezoito. Quatro anos atrás. E aí, assim, depois que eu mandei tudo e tal, acabou pra mim que tá encerrado esse assunto, né? Eles falaram que teria uma advertência, falei, ok, manda advertência pra nós, foi. Agora, duas semanas atrás, eu tomei a decisão, calma, duas semanas atrás, eu tomei a decisão de suspender a minha carteira, eu vou fazer isso nos próximos dias, porque eu recebi, a minha advogada entrou em contato comigo e ela disse, olha, Lara, houve um equívoco, um problema naquele julgamento, eu não lembro muito bem se é alguém que tava na banca, não podia estar, ou não sei o quê, então todo julgamento tem que ser feito de novo. Mas fique tranquila, porque por uma questão jurídica, um julgamento novo nunca pode ser pior do que o outro, né? E eu só disse pra ela, falei, doutora, não existe a mínima chance de eu fazer outro julgamento. Falei, faz quatro anos, eu teria que parar pra estudar tudo aquilo de novo, aquilo já foi, esquece esse negócio. Então, já que não atendo mais no consultório, e já faz mais de um ano a gente vai falar sobre isso, que eu tomei outro rumo, eu nos próximos dias devo suspender a minha carteira, porque realmente, infelizmente, o meu conselho, não sei o de vocês, mas provavelmente deve ser a mesma coisa, mas o meu conselho tá sempre muito mais focado em atrapalhar quem está trabalhando do que em proteger esses profissionais. Eu lembro que na época eu tinha uma amiga que era nutricionista lá na cabeceira, lá no Nordeste, e ela era uma única nutricionista pra um hospital com mil pacientes, e eu lembro dela falar o CRN nunca ligou no hospital pra falar, ó, precisa de mais uma nutricionista aí, se virem e contratem. É, nunca. Mas pra esse tipo de coisa, eu e todas as minhas colegas e meus colegas nutricionistas já passamos por alguns perrengues. então hoje eu fico muito aliviada de falar que vou estar fora disso já daqui a um tempo. Ô, Lara, deixa eu te interromper, porque eu anotei aqui na pauta, eu tô muito surpreso, obviamente decepcionado com a posição do conselho, porque eu escrevi, eu vou te mandar, depois que eu tá impresso, eu falei, eu falei, Lara, nós vamos falar disso, disso e disso, você topou, eu falei, então nem vou mandar a pauta toda, mas a pauta tá escrita há mais de uma semana. Sabe o que me chamou a atenção em você? É que eu falava assim, olha que legal, porque cada pessoa tem uma percepção a ver uma outra pessoa na internet, né, então, claro que os atributos que a Lu gosta de você, eu tenho outros atributos do lado de cá, e óbvio, vários em comum. O que mais eu gostava quando você falava de alimentação, era que você dizia o seguinte, gente, o low carb é apenas uma. Uma opção. Diversas formas de chegar na porra do caminho do emagrecimento. A gente mora hoje aqui no interior de São Paulo, eu brinco, a gente quer ir na escola das crianças, nós temos três ou quatro caminhos diferentes. A Lu tem mais conforto de ir pela estradinha, olhando pras árvores e tal, o Léo pega o pedágio e vai arrebentando. Nós chegamos lá ao mesmo tempo. Isso eu falava assim, e se isso não é ética, eu não sei o que é. E eu falava isso desse jeito, Léo, pensando que eu estava me respaldando dessa forma. Eu acho que você estava. Você acha? Não, você estava. Você estava. O que me achava legal é que muitas pessoas se referiram a Lara Nesteruk como a moça novinha da seita do low carb. E quando eu via, você tem que ver as nuances. Não foi, né? Quando eu via as nuances, eu falo assim, cara, não, a linha de trabalho dela é voltada para isso. Eu lembro quando você falava assim, ah, o cara quer fazer hipertrofia, eu tenho que aumentar o carboidrato dele. Eu lembro. Ninguém me contou, não. Eu vi, entendeu? Então, era uma menina da low carb que falava que podia comer carboidrato. Aliás, você nunca disse que não pode. Ontem, parece que você falou, quantos ovos eu devo comer? Você fala, biscoito recheado pode, né? Cerveja, ninguém se preocupa quantas pode. Lara, isso diferenciava a minha observação de você para outras pessoas que conviviam no mesmo clã. No mesmo, aham. Então, assim, eu estou muito decepcionada, porque eu ia até falar com a Lu que tem uma outra coisa que também está na minha pauta, que você é muito, diferente de várias outras pessoas, eu não sou a favor de ter um muro que fala assim, o fisioterapeuta está aqui, o professor de educação física está aqui, o médico está aqui. Não, existem intervenções que elas se entrelaçam. Eu sou totalmente confortável com isso. Quem bota a porcaria do muro são os conselhos, porque eles querem aumentar o ganho dele. E, incansavelmente, nos últimos cinco anos, o que eu vejo a Lara falando assim, isso aí é com o médico, meu irmão. O que você tem é compulsão alimentar, meu amigo, vai para um psicólogo, vai para um psicólogo. Que é difícil. A gente acabou... Quando você bota quatro terapeutas no podcast, por exemplo, para falar, é muito fácil, muito confortável a gente começar a falar muito bem da gente e botar as tretas tudo na mão dos médicos, dos neurologistas, dos ortopedistas, etc. Esses caras... Essa história sua a gente não sabia é surreal. É surreal, porque uma das coisas que a gente queria muito falar nessa primeira parte do podcast, que você meio que falou quase tudo que eu gostaria de ouvir, era sobre evidência, sobre ética e sobre ganhar dinheiro com isso. Então, você está abordando exatamente isso. E dizer que o conselho... Porque... É claro que a gente gosta de você. Se eu fosse presidente do conselho, eu queria que a nutrição tivesse cinco mil laras. Mil laras e menos os outros. Tem um cara na fisioterapia que ele chama Helder Montenegro. É um dos maiores empreendedores da profissão. Tem gente que tem ódio do cara só porque o cara criou uma rede de franquia que ele ensina os caras a trabalhar e todo mundo ganhar dinheiro juntos. Tem certeza. Onde vocês estão com a cabeça? O conselho tem que falar assim, cara, tem como reproduzir o Helder em diferentes novos empreendedores da área? E de repente vai aparando uma aresta ou outra que te incomoda mais. Claro. Sim. Isso que você está falando... E de novo, judicialização de uma opinião é surreal. E aí eu lembro que isso que você disse agora, eu lembro que eu pensava assim, porque não foi só o conselho que me tirou para Cristo. Eu lembro que durante a minha graduação, eu fui muito, como eu falei, eu era devota dos meus mestres. Então eu fui muito próxima das minhas professoras principais, das matérias principais. E eu fui, de uma delas, eu fui amiga pessoal. a gente tinha assuntos além da nutrição, a gente se viu fora da faculdade. E aí eu lembro da primeira vez, dois, três anos que eu já estava bem na internet, já estava bem divulgada na internet, eu lembro de uma pessoa fazendo nutrição na faculdade que eu quis falar, você é tema das aulas para meter o cacete em você. Então eu disse, gente, se eu fosse a professora desta faculdade ou a coordenadora desta faculdade, eu iria me usar. Me usa. Diz, ó, aluna da gente, hein? Ó, aqui é aluna da gente, tá vendo? Não sei o quê. Não. Então assim, eu tenho um amigo... Legal ganhar mil reais por mês, Lara. Eu tenho um amigo que fala uma frase que é uma frase prepotente, mas é verdade. Ele dizia assim pra mim, Lara, eles querem a cabeça do rei. Todos querem a cabeça do rei. Então, nunca foi sobre a questão ética, porque isso que você fala, eu fico muito feliz de ouvir, porque sempre foi uma coisa que eu, quando estou dizendo e quando estou me respaldando, dizendo isso aqui não é comigo ou isso aqui não é a única opção, então eu estou sempre pensando, um dia alguém vai dizer, ó, ela sempre deixou claro, então eu fico muito, muito feliz de ver que isso ficou claro. Mas infelizmente, pra essa área, eu fico muito... Eu fiquei cansada, porque eu penso, olha, isso que eu falei brincando do coach, mas é verdade. Se eu abrindo mão da minha carteira agora, eu tenho muito mais liberdade pra falar de nutrição do que ficar nutricionista. O coach tem muito mais liberdade pra trabalhar com nutrição do que eu. A blogueira, então, nem se fala. Então, assim, e isso é uma coisa muito Brasil, porque fora daqui, isso não é desse jeito. Não. Não é mesmo. Eu lembro, agora recentemente, quando eu fui fazer o tratamento lá, fui fazer um tratamento com depressão nos Estados Unidos, e quando eles vieram pra me falar do pacote que incluía na clínica, então eu tava lá, né, no preço tem o valor da medicação, o valor da sessão, o valor não sei o quê, aí tinha lá o health coach e o não sei o quê. E eu lembro que eu olhei e falei, ah, desculpa, o health coach, eu dispenso, não quero. Porque, né, a gente, aqui a gente, o health coach é uma palhaçadinha na maioria das vezes, né? Mas aí, depois eu fui conversar com um amigo meu que fez esse tratamento lá, e falou, lá, o health coach é a parte mais importante do tratamento. E aí ele começou a me falar das pessoas de sucesso que a gente conhece, que tem health coach que são muito sérios e tal. Então é muito nosso. Porque lá, ninguém pega um health coach que é bom, que é realmente, que estudou e que tá baseado em evidência e que tá legal, e ninguém fala pra ele, ah, você se formou em quê? Pra eu estar falando isso. Essa falácia da autoridade aqui é uma coisa cansativa. Então eu admiro muito os meus colegas, vocês, o Souto, as nutricionistas, amigas minhas, que continuam nessa batalha, nessa caminhada. Mas admiro muito, porque eu não tenho mais estômago nem paciência pra fazer. Ô, Lara, posso fazer uma pergunta de terapia cognitivo comportamental? Posso? Pode, claro. Você sentiu quanto a sua advogada te ligou em 2022 pra noticiar? Porque algum sentimento você teve. Claro que às vezes você tá num ponto da vida que você conquistou pelo seu trabalho, que não importa se teve ajuda ou não, mas o mérito no final das contas é seu. Igual você fala com os pacientes, quando uma paciente emagrece 34 quilos, o mérito é dela. O mérito, a Lara, foi só uma ponte que liga a coisa. Qual que é o sentimento? É tristeza? É decepção? Sinceramente, pesar. Pena. Muita pena. Porque eu só consigo olhar aquilo e falar assim, cara, vocês ainda estão nisso. Eu, tipo, jura que isso tá sendo a luta de vocês agora. Eu fico pensando na pessoa que acorda e fala assim, hoje eu vou fazer pela minha vida e pela minha profissão. Aí ela chega lá e fala, ó, tem um negócio aqui que já foi respondido, já foi solucionado, já foi... Quatro anos atrás. É aqui. É aqui que eu quero fazer a diferença. Então eu sinto um pesar de falar assim, puxa, eu respeito sua caminhada e eu entendo que se isso faz bem pra você, poxa, more power to you. Vai em frente. É que eu não vou participar disso, não. Tá? Que eu vou estar mais ocupada com uma outra coisa. Perfeito. O foda, né, Lara, que nem todo mundo vai ter essa sapiência. Não! A opção que você está hoje porque talvez a Lara com 25 anos ela ia ficar... Ia acabar com a carreira da menina. Sim! E outra... Se eu não tivesse tudo convergido ali na hora certa, se eu não tivesse... Por mais que eu não tivesse muito dinheiro, eu podia pagar a advogada. E olha só que interessante, a minha advogada comentou depois que uma das pessoas que falou com ela antes da audiência e que falou com ela lá, falou, por que ela trouxe uma advogada? Ela disse que isso não pegou bem. Porque as pessoas que vão, não vão com um advogado. Claro que não! Nutricionista ganha pouco pra caramba! Como que paga um advogado? Então, elas não receberam bem o fato de eu pegar uma advogada. Entende? E aí, assim, puxa, gente, que pensamento pequenininho! Mostra até respeito, né, Lara? Eu pensei isso! Eu pensei isso! Eu pensei isso! Porque você falou, eu vou me defender com um profissional... E te digo mais! Eu falei com uma coisa lá pra elas na audiência que eu... acredito e sigo falando. Eu agradeci a elas pelo processo. Porque eu disse, olha, por mais que do ponto de vista técnico eu siga defendendo o que eu falei, realmente foi um wake-up call pra mim sobre a forma de falar. Sobre aonde falar. Então, hoje, eu comecei esses assuntos falando, hoje eu não faria aquela entrevista daquele jeito. Mas nem tanto por... Nem tanto não. Não por medo do conselho, mas porque eu penso assim, se o conselho, que é de pessoas formadas, pós-graduadas e inteligentes, não conseguiu entender bem, quanto mais a dona Maria. Então, sim, eu devo tomar muito mais cuidado pra passar informação. Então, essa coisa de ter tanto cuidado e dizer, gente, isso aqui não é a única coisa, veio muito desse processo. Ele me ajudou. Então, pra mim, até onde ele tava e teve resposta e teve fechamento, ainda tava ok. É isso que aconteceu agora que eu falei, ah, não, gente, eu não preciso mais estar aqui e tá ótimo. Dá preguiça. Dá preguiça. Lara, conta pra gente como é que você conheceu a gente e vai, você falou que ia contar. Verdade, esqueci. Verdade, esqueci, esqueci. Aí, então, assim, eu sempre tô ligada no que o Solto tá falando, né, sempre vejo as coisas que ele indica e tal. E na época da pandemia, pensem que quando a pandemia faz o quê, né, dois anos que foi o boom, né, eu ainda tava, eu ainda atendia, né, ainda tava bem frequente, ainda estudava muito sobre ciência, hoje estudo muito, menos estudo outras coisas. Então, antes era uma coisa que estaria em todos os dias do estudo, hoje não. Hoje, quando sai um artigo novo que me chama atenção ou quando vem um livro novo eu leio, mas não tá mais no meu dia a dia. Ou quando, por exemplo, algum caso de algum paciente muito antigo que eu ainda acompanho se eu preciso dar uma estudada, mas não tá no dia a dia. Nessa época ainda tava. E aí, eu lembro que, é, bom, cética que sou e praticante de, de, da medicina baseada em evidência, eu fui ver o que tinha, né, de informações. E aí, Léo, eu caí num vídeo teu e nesse vídeo você tava falando da, era uma crítica à meta-análise que apareceu na época. E 19, isso também. Existe até hoje, meu filho, ela é atualizada todo dia, os caras continuam acreditando que aquilo aqui é bom. E eu fiquei muito, eu lembro que eu fiquei muito assim, amei, porque, pensa, eu tinha o Solto, o Luiz Correia e o doutor José Neto, o, o, ele é nefro, né, nefrologia? Ele é nefro, ele é nefro, uma graça, também tem um curso fantástico e tal, eu tinha pra mim os três como referência. E naquele dia, Léo, daí eu passei o resto do dia vendo os seus vídeos, comecei a seguir você no Twitter, fui ver suas coisas, então pra mim você entrou no hall, ficam uns quatro lá, assim, e aí todo, todo assunto que eu faço é, e aí é isso que eu falo pras pessoas, não sou nada inteligente, sou muito esperta, todo assunto que tem, eu jogo primeiro lá em vocês, vou procurar se vocês já falaram sobre isso, porque daí eu passo pelo que vocês falaram, e falo, tá, vou partir daqui pra não precisar me gastar em outras coisas. Então foi assim que eu te descobri, falando de Covid. Pois é, menina. Lara, vamos pra parte, é engraçado, parece que, eu odeio essa frase, esse termo, mas eu não consigo pensar em outro, o seu mindset é voltado pro empreendedorismo. O termo é terrível, mas eu também me rendo a ele, porque é um termo desses que a gente tem preconceito aqui, mas fora daqui ele faz sentido. É ok, pois é, então assim, a forma de pensar da Lara, desde a hora que ela escolhe a graduação dela, dada as dificuldades que você teve na sua família, você foi correr atrás, falou, cara, vou buscar sucesso, eu quero ter uma posição melhor do que os meus familiares tiveram. E que é super legal, né, cara? Fico imaginando, né, o que sua mãe sente hoje, todo mundo é muito bom. Por que que é tão complicado falar de dinheiro nesse país maluco que a gente vive? O que que você pensa sobre isso? Eu tenho uma teoria, claro que essa teoria pode estar furada, claro que pode ser outra coisa, mas eu acho que é uma teoria que pode embasar as demais teorias que a gente possa fazer em cima disso. Mas assim, nós fomos colonizados por portugueses que chegaram aqui e raparam tudo o que podiam e seguiram tirando proveito de tudo o que podiam e nós, né, o povo que estava aqui, deixou. Demorou muito para que a gente conseguisse entender que isso aconteceu. Mas além disso, muito cedo, a questão política trouxe para a gente essa, essa, a perpetuação dessa forma de agir. Então, o político deveria ser o nosso empregado, mas a verdade é que todo político que está lá, ele trabalha primeiro em benefício próprio. E quando eu falo próprio, não é só dele, é da própria família, da própria comunidade ou da própria galera que o elegeu. Então, e isso para mim é uma coisa intrínseca da natureza humana. Por isso que eu sou tão contra, tão avessa a ideia do altruísmo inconsciente. Eu acho que somos todos, aliás, deveríamos ser todos egoístas conscientes, porque o egoísmo não é pensar só em você, mas é pensar primeiro em você. E aí é justamente por não fazer isso, que ao longo do tempo, conforme a gente foi vendo as pessoas abusando e tirando proveito e crescendo nessa linha de comportamento, junto com isso, essa ideia do olha, eu não posso querer para mim e eu vejo que quem tem muito foi uma pessoa que quis para ela e explorou alguém para ter isso, eu acho que a gente montou então um pensamento de que todo mundo que tem muito fez algo assim, ou explorou alguém e isso é um pensamento muito derivado de Karl Marx, por exemplo, de que o acúmulo de riquezas é feito através da exploração de outra pessoa. Na primeira aula do Saúde e Negócios eu falo só sobre isso, que é Karl Marx, na época que descobriu isso e viu isso, tinha razão e tinha um ponto e era um ponto fantástico e naquela época realmente fazia muito sentido, porque nós estávamos falando de uma época em que não havia declaração dos direitos humanos, então as pessoas realmente eram exploradas e trabalhavam até morrer, então tinham nas fábricas crianças, mulheres e era assim. E aí a gente trouxe essa ideia de que a riqueza é feita desse jeito e pela perpetuação dessa teoria marxista principalmente, juntou-se na ideia de que a gente só consegue ganhar muito e ficar bem se a gente explorar alguém, se der bem, se der algo errado, então é muito difícil aqui no Brasil que a gente consiga olhar para uma pessoa que ganhou muita grana e confiar. E admirar, não é Laura? Admirar. Nem chega lá para mim, nem vai chegar lá. Mas a gente não consegue olhar e falar assim, ah, isso foi trabalho e eu não admiro que tenha trabalhado, nem chega nesse ponto. A gente olha e alguém diz assim, alguma coisa errada ele fez, alguém ele explorou, alguma coisa ele fraudou. E dado que aqui no Brasil é muito difícil, eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem do ponto de vista burocrático e fiscal viverem de forma honesta e eu faço isso aqui para viver desse jeito porque é um país que não privilegia quem vive dessa forma, dado que isso realmente é assim, na maioria das vezes isso é verdade. Então, além de ter essa percepção, a pessoa depois descobre, e olha lá, o fulano paga mal aos funcionários, e olha lá, ele dá tudo sem nota, e olha lá, ele fraudou imposto de renda. Então, para mim, isso cria uma ideia na cabeça das pessoas de que não é legal ganhar dinheiro, não é bonito. E aí, a faculdade na área da saúde termina de embalar isso quando ela diz que tudo o que nós estamos fazendo ali, nós estamos ajudando pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão em mazelas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão... Então, isso é quase como se fosse um dom. Um dom de ajudar o próximo. E aí, assim, você não pode cobrar pelo dom. É feio cobrar pelo dom. Então, eu penso que você entra na faculdade com tudo isso na cabeça. Ganhar muito dinheiro é errado, porque eu terei que explorar alguém. Além disso, o que eu tenho é um dom de ajudar pessoas. Então, se a pessoa vem para mim e diz, olha, eu estou tratando um câncer, você diz, como que eu vou cobrar essa pessoa que está tratando um câncer? E eu lembro que eu falei uma frase para uma secretária que eu treinei, que foi uma excelente secretária que eu tive tempos atrás, e eu lembro que eu falei isso para ela. No primeiro dia dela, eu disse para ela, eu vou te falar uma frase. Essa frase vai te parecer extremamente cruel, fria, e você não vai entender agora. Você vai entender essa frase daqui seis meses. Aí, eu olhei bem nos olhos dela e falei assim, todo mundo está com câncer. Entenda, você fala, gente, é porque é todo mundo. Todo mundo tem um tipo de câncer. Aqui é câncer, aqui é lúpus, aqui é tal, mas todo mundo tem uma dor. se eu for não cobrar pelo meu trabalho para poder solucionar essas dores, eu vou fazer isso de uma forma extremamente ineficiente, que é, eu posso não ter muita grana e querer não cobrar de alguns pacientes ou de metade dos meus pacientes, porque a maioria é de metade, porque eles não cobram retorno. Então, tem a ideia de que de metade dos pacientes as pessoas já não cobram. Então, sim, eu posso fazer isso achando que eu estou ajudando, ou eu posso fazer a minha, eu posso cobrar o meu trabalho de forma correta e posteriormente conseguir ajudar de forma muito mais eficiente. Então, foi justamente por saber sobre isso e cobrar direito durante os primeiros anos da minha carreira que eu cheguei num ponto em que hoje eu realmente posso ajudar um número enorme de pessoas e hoje eu posso atender de graça se eu quiser, hoje eu posso dar informações de graça se eu quiser, mas se eu tivesse feito isso daquele jeito lá, cobrando mal, então eu não ia ter ajudado um quinto das pessoas que eu posso ajudar hoje com esse pensamento. Legal. Lara, empreender é para qualquer um? Definitivamente não. Não. Empreender, para mim, é para quem tem estômago, para quem não gosta da ideia da falsa estabilidade ou da falsa segurança, que é uma ideia atrelada à ideia de teto, de limite. Então, eu falei para vocês que eu não escolhi educação física porque eu sabia que teria um teto. No entanto, eu posso dentro de nutrição também ter teto. Eu poderia ter prestado um concurso público. Exato. E a maioria das pessoas no Brasil tem essa ideia, principalmente a galera lá em Brasília, eles já nascem, eu tenho amigas de lá que já são criadas nessa ideia. É concurso público, porque isso vai dar uma segurança, isso vai dar uma estabilidade. Até status. Tem gente que acha que dá até status. Sim, exatamente. E aí, assim, essa segurança e essa estabilidade, que na verdade não é real, mas ela vem atrelada a um teto. Então, tem limite para ganhar isso. E a pessoa que quer, que gostaria de empreender, ela tem que ter, não é só não gostar, ela tem que ter aversão por essa falsa estabilidade e pelo teto. Completa aversão. Então, quando alguém, quando tempos atrás, um médico muito renomado e que eu admiro muito e tal, me ofereceu um salário de três dígitos para ficar só com, de seis, desculpa, de seis dígitos para ficar só com ele na clínica dele, eu lembro que, ele é meu amigo, a gente conversou sobre isso, eu disse que não, eu rejeitei a proposta com muita educação e muito carinho, mas eu lembro que eu falei para ele depois de uma conversa de bar, eu disse para ele, você não tem ideia da ojeriza que me causa a ideia de saber que para sempre eu vou ter este salário. Essa ojeriza para mim é maior do que a que eu naturalmente sinto não sabendo direito quanto eu vou ganhar no mês que vem. Porque a pessoa do empreendedorismo, claro que a gente tem uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma projeção de caixa, eu tenho caixa da empresa, eu tenho investimentos, mas eu não sei, amanhã, se tudo isso aqui de internet cai, amanhã eu vou ter que descobrir o que fazer de novo. Então, eu odeio isso. Você não tem medo de tentar descobrir de novo. E nem todo mundo que tem esse estômago também. É esse estômago. Então, assim, eu não gosto disso, eu tenho medo disso, sim, mas eu tenho muito mais medo de saber exatamente quanto eu vou ganhar para o resto da vida. E ter hora para entrar, ter hora para sair, ter hora. Então, a pessoa que não tem estômago para não ter descanso não é para empreender. Porque é uma judiação à galera que vem do pessoal da CLT e tal para empreender e ela não entendeu que isso não existe para o autônomo. Autônomo não tem férias. Não tem. Ah, mas se você for viajar, você está trabalhando. Você vai trabalhar. Alguém vai te ligar. O gado engorda é no olho do dono. Então, você vai ganhar menos enquanto você está viajando. Se você vai viajar, você vai precisar deixar tudo pago antes. Você vai ter que estar com tudo pago para depois para estar lá. Não tem sábado. Não tem domingo. Não tem noite. Então, assim, é justamente por isso que o autônomo pode ganhar mais. É porque ele assume o risco maior. Então, eu sempre falo isso para alunos. Exatamente. Falo, olha, eu vou lá e contrato oito funcionários. Esses oito funcionários podem pensar num pensamento marxista. Poxa, se ela ganha tudo isso porque nós estamos trabalhando, então o nosso trabalho vale mais. Ou pelo menos vale igual. Valeria se no caso de que se esse negócio quebrar, vocês assumissem na mesma igualdade comigo a quebrada. Mas o negócio é quando a pandemia chegou, eu mantive todos os meus funcionários, mantive todos os salários, não descontei nem férias, nem feriado, nem nada de ninguém. Ficou todo mundo em casa recebendo direitinho e dois ainda tiveram uma ajuda porque precisaram ajudar a família. Mas isso tudo é justamente o porquê, quer dizer, é justamente o motivo de eu ganhar mais. É porque eu assumo esse risco. Se eu precisasse demití-los, como muita gente foi demitida naquela época, eu teria que pagar todos os direitos da demissão deles. Então, empreender é para quem entende isso, para quem tem estômago para isso, para quem gosta da ideia de não descansar. E que gosta da ideia de ganhar muito dinheiro mais do que da ideia de trabalhar com o que ama, principalmente. Muito legal. É gostoso ouvir isso, que eu não sei se o Léo vai lembrar disso. Ontem a gente finalizou um curso que a gente dá e as pessoas agradecendo, muito carinhosas. E uma pessoa fez um agradecimento como se fosse um elogio, mas para mim é exatamente isso. Você falou assim, vocês deveriam ser professoras de faculdade pública. E eu falei, não. E as pessoas, desde quando eu e o Léo voltamos da Austrália, que a gente fez doutorado na Austrália e a gente voltou e a gente não quis. Até hoje, não vou falar nunca que eu não quero pagar língua, mas até hoje eu não quis fazer concurso público nem o Léo, exatamente por todas as razões nas quais você falou. E você não tem noção dos olhares para a gente quando a gente fala isso. Sim. É muito engraçado. Como não? Todo professor, o grande pesquisador, está lá. E eu falei assim, mas nós não estaremos. E todo mundo falou assim, você não tem medo de demissão? Eu falei assim, que é difícil. A cadeira que a gente tem na universidade é difícil novos posicionamentos. E eu sempre falei assim, não, depois que a gente morou cinco anos fora, eu acredito que a gente tem um mundo para desbravar. Não tem só as universidades. Sim. Mas é muito difícil, principalmente para a nossa profissão, né, Léo? A gente é fisioterapeuta, mas mais pesquisador e professor. O entendimento disso, né? Sim. O empreendedorismo nessa área é um limite muito grande que as pessoas tentem pensar por causa da instabilidade de outros. Por terem sido ensinadas assim. E é uma judiação até, Lu, vou te dizer uma coisa, porque eu comentei isso pouco tempo atrás, mas é uma judiação, inclusive, que essa onda empreendedora e que bom que ela chegou das pessoas entenderem que podem ser essas próprias chefes, é uma judiação que essa onda também tenha deixado um pouco de lado a questão de que empreender não é mais, não é superior a trabalhar em CLT ou para alguém. Pelo contrário, como empreendedora, eu estou todos os dias atrás de bons CLTs. E assim, atrás mesmo, e eu já passei por todas as fases, eu já passei pela fase de achar que o que faltava era pagar melhor, e aí paguei meio milhão de reais para uma pessoa para fazer um trabalho de um ano e não, de um ano que ela nem usa, um ano, e não deu certo. Eu passei pela fase de achar que o que eu precisava era ir por indicação, e peguei uma indicação que eu dancei, aí eu passei pela fase de achar que eu precisava então mesmo analisar o currículo, porque dane-se que a questão da indicação eu preciso ver o que você já fez e também deu errado. Então assim, hoje, para mim, na minha visão de mercado, e eu tenho uma visão atualizada de mercado da minha área, falta muito mais gente boa em CLT, muito mais, do que pessoas com muitas boas, com ideias incríveis de empreendedorismo. Então não é necessário para mim, na área da saúde ou em qualquer outra, que as pessoas falem caramba, eu não tenho tal do estômago, eu não tenho nada disso que ela falou, e agora, o que eu vou fazer? Cara, agora você vai trabalhar para quem tem isso, e você vai ganhar muito bem, muito bem, porque dá para ganhar muito bem, viver muito bem, se você trabalhar legal. Lara, fora da pauta, eu não consigo não pensar nisso agora, o business por trás da Lara Nesteruk, eu não quero saber numbers não, os big numbers não, mas eu queria saber qual a estrutura que a Lara carrega para os negócios dela? Por exemplo, eu fiquei curioso agora. Eu imagino, eu imagino que hoje, até ontem, uma pessoa perguntou isso na caixinha, não respondi, mas li, ela perguntou se eu me vejo como uma marca. Eu definitivamente vejo, porque eu tive muito cuidado de, desde o começo, nunca trelar o meu nome ao que eu faço, necessariamente. Então eu nunca tive nutre no meu perfil, nunca foi nutre, Lara Nesteruk, nem nada, e eu sempre fiz questão de dividir na minha rede social sempre a vida pessoal e o que eu gosto. Então do mesmo jeito que tinha a minha profissão, que eu estava nutricionista, e tinha as coisas que eu gostava, então tinha o meu cachorro, tinha o viajante. Por isso, por fazer desse jeito, eu consegui chegar num ponto em que eu consigo ampliar os horizontes em termos de negócios para onde eu quiser. Então hoje, se eu consigo trabalhar no meio acadêmico de nutrição, acadêmico do tipo, consigo ensinar fazendo os meus cursos, por exemplo, como eu faço, mas eu consigo fazer uma coisa completamente avessa a isso, que é o arquivo, por exemplo, que é um cantinho onde eu ponho vídeos completamente aleatórios. Antes de sentar aqui, eu já arrumei lá o cenário cheio de bolsa, porque o assunto dessa semana vai ser bolsa. Então assim, é completamente discrepante. Além disso, eu tenho hoje os meus investimentos e outras empresas, algumas eu estou abertamente fazendo parte e outras não, porque eu também tenho esse cuidado. Então eu estou sempre me preparando para um dia ser cancelada de forma fatal. Se um dia for cancelada de forma fatal, eu preciso não ter o meu nome em alguns negócios para que eu possa continuar ganhando o dinheiro deles. Então tem empresas que abertamente eu comprei parte, abertamente eu investi, mas tem empresas que são minhas ou metade minhas, inteira não, 70% minhas ou metade minhas e que ninguém sabe nem vai saber que é meu por esse cuidado. Olá, é tipo investidor anjo mesmo? Você entra em participação de empresas de negócios do qual nem é do seu core? Zero. Zero. Zero, zero. Isso não é o seu stories não, isso é legal. Não, eu não falo muito. Todo o povo é curioso e começa a desanda procurar, desanda procurar. Não é, mas enfim. Porque na hora que você começou a falar do possível cancelamento, que foi recentemente, né? Então, é, recentemente, de um ano pra cá, se desolher pra cá do Léo, eu falei assim, caralho, Léo, a Lara é foda. Porque assim, a gente, lógico, a gente tá trabalhando no ramo hoje e quando eu vi, quando aquele momento que você foi fazer o lançamento do seu curso e que você quis fazer uma live gratuita e que não deu nada que você falou, as pessoas, ele, no bloco, é, cancelaram, né? E aí, ele falou assim, quer saber? Eu vou pro YouTube, eu vou falar o que eu quero, quem quiser me ouvir que vem atrás e no dia que você abriu o aplicativo foi o dia que eu olhei pra Léo e falei assim, Léo, para tudo. É isso, que é uma visão muito empreendedora e é muito legal, porque é isso, eu falo toda hora assim, a sua empresa não pode depender de uma outra empresa, né? É muito legal ver a sua visão de, 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 de movando. E eu falo assim, enquanto tá todo mundo começando, enquanto tá todo mundo copiando a Lara, a Lara já tá lá na frente. E essa visão sua é muito legal, muito legal. E ela vem de um, pra mim, ela vem de um profundo respeito que eu tenho pelo espaço alheio. Então, quando as pessoas, quando a gente reclama, e eu naturalmente reclamo também do Instagram, eu penso, olha, tá, eu tô reclamando, mas eu tô aqui na casa deles. Então, se eu quiser estar na casa deles, realmente, eu vou ter que aceitar que eu tô em Charuban toda hora, eu vou ter que aceitar que o meu alcance cai porque eu não impulsiono publicações, e pra mim tudo bem. Mas eu penso, ok, só que eu não quero viver desse jeito. Aí tem duas opções, ou eu vivo reclamando ou eu crio uma outra opção. Então, o aplicativo, pra mim, foi isso. E aí, ao longo do tempo, quando eu vou vendo outras pessoas fazerem, eu fico muito feliz. Eu acho demais. E é uma coisa que, de vez em quando, alguém me fala, você viu, fulano te copiou? Eu digo, gente, não é uma cópia, é um caminho aberto. Que legal que a gente entenda agora, nem que for desse jeito mesmo que vocês falaram, olha, aqui é pra gente poder falar o que quiser. Então, é um outro canto. Que ótimo. Ainda tá dentro da internet. Puta, de repente, a gente ia chegar num ponto em que a gente ia falar, cara, eu quero um outro canto que não dependa desse servidor. De repente, a gente ia chegar num outro ponto. Eu pensei uma coisa esses dias, e pra mim faz muito sentido. Eu sempre tive ressalvas da ideia de escrever um livro, porque eu sempre quis escrever um livro que não tivesse a ver com nutrição. Mas eu sempre achei uma coisa muito sagrada e maculada, do tipo, eu não queria fazer de qualquer forma. Então, eu cheguei a escrever um pouco dele, falei, a editora ficou comigo e tal, mas depois eu falei, não, não é isso que eu quero, e deixei. E achei que nunca mais iria fazer. Mas aí eu ouvi uma pessoa essa semana falando assim, olha, nada, nada, se um dia quiserem te apagar da história na internet, é possível. Mas se você escreveu um livro e já vendeu algumas cópias, aí acabou. Então, é essa visão. Tá, beleza, já dominamos aqui, já fizemos um lugar fora, sim, mas ainda tá tudo aqui, ó. Então, se a gente fizesse uma coisa por escrito também, e aí tem isso, mas se tivesse um legado também, e se na hora que a coisa explodir, tivesse outros jeitos de eu continuar ali sem meu nome. Então, pra mim, o pensamento sempre, na verdade, tudo isso, gente, é medo de ficar pobre de novo. Entendeu? As pessoas dizem, ah, o que que te inspira? Boleto, medo do boleto chegar e eu não poder pagar. É só isso. Lara, você conhece esse livro? Humilhado não. Ah, vale a pena ler. É, vou te mandar presente depois. Ah, eu quero. Eu gosto da livro de presente. Esse livro, ele foi escrito, depois se todo mundo quiser ver, esse livro chama Humilhado, olha o nome, como a era da internet mudou o julgamento público. Em algumas etapas da sua vida, eu lembrei desse livro. Eu descobri esse livro sem querer. Esse é um livro de pessoa... Você descobriu uma fase que você precisou do livro, né, Leo? Eu já tomei meus ferros guardados e vidas. Eu vejo você tomando uns ferros lá no Twitter. Não, mas você não tem noção dos ferros do passado. É, eu tenho noção dos ferros do passado. Eu já, entendeu? Já tomei também. É porque eu, acho que foi até legal que eu tomei pequeno, foi o aprendido. Hoje eu consigo me modular melhor. Esse é um livro de um autor nova-iorquino que ele pegou casos de pessoas que fizeram pequenas piadas no Twitter, piadas sem graça, tipo a história do Monarque, por exemplo, em que a intenção era uma e o escândalo foi desproporcional ao tamanho do negócio. Esse livro ele está mais atual do que nunca, porque o autor o que ele fez? Ele foi entrevistar a pessoa, contar a história, entrevistou a pessoa, contou o que aconteceu no pré e pós e no final ele mostra uma coisa que, sei lá, a Lara não entra em comentário para xingar os outros nem página alheia, mas o cara entra para arregaçar e para denunciar e tal. Esse é um livro muito legal. O único cara aqui que não se ferrou foi o Bernie Eccleston da Fórmula 1, que tem um caso bizarro e tal, as histórias são todas bizarras, às vezes falam assim, cara, mas tudo bem, a piada é babaca, mas é tipo a história... É para tudo isso, sim? É para tudo isso, a reação pública é desproporcional à intenção da pessoa. Então, você tem razão, na internet, e aqui fala de internet, qualquer frase que a pessoa botar fora de contexto, até numa entrevista na TV, que você falou de um frango, existe uma comoção coletiva que fala assim, vamos ferrar essa moça que está tendo sucesso, ela não pode ter sucesso. E para mim, duas coisas, de fato, primeiro, só tende a piorar, eu sou zero otimista nesse ponto, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. E segundo é, sempre fica na minha cabeça quando eu vejo isso acontecendo com alguém ou quando acontece comigo, é uma pergunta genuína, que eu tenho vontade de pegar a pessoa que está fazendo a coisa descabida e perguntar, porque eu realmente queria saber a resposta. Porque assim, olha, eu vi faz o quê? Dois, três dias, eu sou viciada em TikTok, esse é meu negócio, e aí eu estava vendo lá, viciada, perco um dia fácil, e eu estava vendo lá, caiu um vídeo de uma moça dizendo assim, ah, vocês viram a fulana influenciadora que fez uma piadinha assim? A mulher chegou no estacionamento e tinha uma placa de vaga exclusiva para... Para autista. Para autista. E aí ela fez uma paita de uma piada infeliz e de um comentário infeliz falando, gente, olha só como está esse mundo, agora mais essa, quando que vai ter vaga para gordo triste para eu poder parar? É uma paita de uma piada ruim, é uma piada que de repente com um amigo teu ele só vai fazer, ai cara, que bobeira e tal, mas que na internet a gente entende que não cabe, ok. Mas aí assim, ela fez isso, aí eu fui lá para olhar o perfil dela. Aí tinha o post dela dizendo, lindo, dizendo assim, cara, fiz uma puta de uma piada ruim, vocês têm razão. Vendo de um carro com uma amiga, né? Bem claro. Mas ela falou assim, eu fui insensível, eu fui burra, eu errei, ela disse, eu mereço tudo que eu estou ouvindo e ela ainda disse que isso me encantou. Eu vou ver todos os directs e vou responder a todos dizendo que vocês estão certos. Ela fez um. Eu cheguei lá, já tinha outro. Tinha outro. E mais... Então assim, olha, a menina fez... Piorou, né, Lara? Aí... A minha pergunta genuína que eu tenho vontade de fazer é o que vocês querem? Porque ela já pediu desculpa. Isso. Mas não basta. Não, o que eu quero é acabar com a sua vida. Chutar o cachorro morto. É. Chutar o cachorro morto. O cachorro está lá pedindo desculpa, sangrando e fala, não, eu vou dar mais um chute na cara dele. Por isso que aí, para mim é muito interessante, eu gosto muito do Jordan Peterson, muito mesmo, do tipo, ele manda, eu obedeço, mas ele fala uma coisa muito legal que ele diz, a gente nunca se desculpa para um grupo de cães sedentos por sangue. Porque eles querem sangue, eles não querem o seu arrependimento. Então, eu aprendi isso muito cedo, que é, quem gosta de você não precisa da sua explicação, porque ou entendeu ou releva. Quem não gosta de você não vai usar a sua explicação. Legal. Mas você deu sangue. Verdade. Lara, você não me respondeu tudo ainda. Hoje, a Lara Nesteruk, ela tem produtos digitais, basicamente são, segundo a minha pauta, que estudei sua vida, o curso de emagrecimento, o saúde e negócios, que vai lançar no dia 11 de julho, se eu não estou enganado, e o arquivo. Lara, quando que foi o pulo do gato, de novo, sempre pensando na sua via empreendedora, que você deu o pulo do gato do consultório para escalar de verdade, porque o consultório, ele escala até o número de horas que não foi passando o trabalho. Verdade, eu não respondi, eu comecei a história do processo para chegar nisso, que daí foi exatamente isso, eu estava nessa, eu estava respondendo o processo, trabalhando daquele jeito, e estava muito enfadonho, e aí um amigo meu, na época, o Bruno Perini, ele falou para mim, Lara, por que você não faz um troço online e entrega teu CRN? E ele já tinha falado isso antes, mas quando o processo veio, depois eu respondendo o processo, eu falei, ah, cara, eu acho que eu vou ter que fazer, porque eu acho que eu vou perder meu CRN. E aí, até é importante que as pessoas que estão ouvindo a gente saibam que a questão é a seguinte, e eu sempre falo sobre isso, falar qualquer um pode sobre qualquer assunto, desde que se responsabilize. Então, você não precisa ser nutricionista para falar de nutrição, não precisa ser fisioterapeuta para falar de fisioterapia, com certeza, para falar disso, o fato de ter cursado as matérias, todas traz uma certa facilidade para chegar no ponto. Mas a gente vê gente que nunca passou perto da área da saúde como o Gary Taubes e fala muito melhor sobre ciência do que muito médico pós-graduado, doutorado. Então, assim, ele falou, por que você não faz isso? Porque daí, assim, você pode entregar a tua carteira e se segue como professora. Então, mesmo agora, quando eu vou, eu vou agora, como falei, nos próximos dias, eu devo dar, devo, como chama a palavra que eu usei? O que eu vou fazer com a carteira? Vai entregar. É baixa, né? É. Tem um nome que eu falei. É, uma coisa assim. Então, eu posso seguir falando, autores e professores podem falar do que quiserem. Então, ele falou, faz isso. E eu não queria fazer na época, Léo, porque eu tenho total pé atrás. E nem era como é hoje, que todo mundo tem curso online, e eu acho ótimo que tem, acho muito bom, mas na época já estava o boom. E eu sempre falo, não quero participar dessa turminha. Porque eu tinha esse pensamento que as pessoas que falaram para vocês, por que vocês não dão aula em faculdade de público, eu tinha esse mesmo pensamento. Ali está a Glória, que é a pessoa que não está na frente de um celular. Ali ela está, ali era o professor, doutor da cadeira de pesquisas da Universidade de Itaú, esse cara é o cara da Glória. Então, eu tinha para mim que eram dois extremos, esse cara ou a blogueira. E eu falava, olha, se eu lançar um curso online, eu estou mais para o lado dela, e eu achava isso ruim. Mas aí, como eu fiquei sem ter, com medo de não ter para onde correr, eu fiz o curso online. E aí, fazendo o curso online, eu vi que eu não precisava mais trabalhar daquele jeito. E aí, eu pude começar a trabalhar um pouco menos. Então, eu passei a atender cinco pacientes por dia. Aí, depois de um tempo, eu passei a atender três pacientes por dia. E com isso, eu consegui aumentar a hora da minha consulta para duas horas. Então, aí o paciente chegava, tomava café, a gente sentava, conversava, era super tranquilo. E aí, a coisa foi escalonando a partir do emagrecimento, que hoje já teve 13 turmas. A gente deve fazer mais uma ainda esse ano. É o de maior audiência que eu tenho. O Saúde em Negócios, agora, vai fazer a quarta turma. Eu fiquei com ele parado um ano e meio, agora, devendo ele. Mas também é um... Para mim, é o que eu mais gosto. Hoje, eu gosto muito mais dele do que do emagrecimento, porque eu já fiquei... Gente, eu não aguento mais falar de nutrição. Vocês não têm isso? Vocês não cansaram de falar de fisioterapia, de saúde? Tem mesmo? Porque você sabe que eu entrevistei, eu solto para o arquivo aqui, faz duas, três semanas, né? Eu fui nessa linha, né? Eu falei, solto, você não está cansado? Não. Você estuda todo dia? Todo dia. Como que ele não cansa? Eu não conheço ninguém que não cansou. Legal demais, Lara. Ô, Lara... Uma coisa que me marcou também uma vez que você explicou... Por que os profissionais saem de cobram tão mal? Vamos supor, agora acabou a caridade, mas o bicho tem que cobrar. Teve uma vez, você falou uma frase, eu já repeti a frase dez vezes nas últimas duas semanas, sabendo que a Lara vinha para cá. Eu falo assim, ô, Lu, o miserável está com a agenda lotada, ele não sobe o preço da consulta dele. Ontem a gente tentou marcar uma consulta com o médico, o cara cobra mil e novecentos pau por consulta. Eu falei, esse cara é foda pra caralho. E aqui, é para setembro, tá? Eu falei, esse cara valorizou a hora dele. Me deu, a Lu falou assim, você não acha que é muito caro? Eu falei assim, esse cara deve ser... Eu já sabia que ele é muito bom, ele honra cada centavo de cada minuto que ele tem com o paciente dele. Esse é o ponto. Porque quando a gente sobe o preço da consulta, isso a maioria das pessoas não entende. Mas assim, bate em você, não é uma culpa, mas é uma cobrança por falar, cara, meu paciente está desembolsando dois mil reais. Ele tem que sair daqui com as mãos cheias. Quando você cobra quatrocentos, claro que você, por ser uma pessoa normal e sã, você quer entregar um bom trabalho. Mas você se respalda da ideia de dizer, olha, por quatrocentos reais, eu tenho uma hora para te atender. É o que dá tempo. Então assim, eu fiz com certeza, ao longo da vida, muita consulta ruim na época que cobrava pouco. Porque estava muito cansada. Eu lembro que tinha consultas que eu tinha que manter meu... tentar manter meu olho aberto, porque eu não dormia. Então eu lembro de, às vezes, abaixar meu olho para escrever no prontuário. E sabe quando você abaixa e aproveita aqueles dois segundos para dar uma fechada? Pô, que merda de consulta. Certeza que eu fiz uma merda de consulta. Mas na época, inconscientemente, o meu coração dizia, tá, mas calma, são quatrocentos reais. Ela pode não gostar dessa consulta e fazer outra com outra pessoa. Agora, quando ela desembolsa dois mil e quinhentos reais para estar sentada à minha frente, não só eu não me dou essa chance nem a pau, quando eu penso, não, tá, o que eu posso fazer para que isso aqui valha muito? Mas aí o mais lindo é o seguinte, quanto mais o profissional conseguir cobrar, e é claro que ele vai cobrar numa análise de quanto vale a hora dele baseada no custo, quanto ele quer lucrar naquilo, a análise de mercado e a resposta do cliente, né? Porque não adianta nada eu falar, tá, eu valho mil e quinhentos reais e o mercado deixa mil e quinhentos reais, mas meu cliente não aceita mil e quinhentos reais. Não vale. Mas se eu conseguir alinhar tudo isso, a primeira coisa que vai acontecer, e isso eu falo muito para os alunos de saúde e negócios é, a gente faz isso achando que o número de pacientes vai cair, o que já justificaria, porque eu sempre falo para eles, olha, se você fizesse hoje, hoje, você cobra quinhentos reais da sua consulta, amanhã, sem anúncio, sem nada, amanhã, troca para mil, porque se o seu movimento cair pela metade, você vai ganhar exatamente a mesma coisa, só que você vai ter metade do trabalho, então no resto do tempo você vai poder trabalhar no que realmente faz o seu preço poder crescer. todo mundo que fez isso nunca viu essa agenda cair. Não acontece, porque o dinheiro realmente gira. Você só pode falar, eu pago mil novecentos reais na consulta de um cara bom, porque você sabe cobrar pelo seu tempo, porque não adianta nada eu ter essa consciência, eu tenho a consciência de que o cara é bom, então ele pode cobrar mil novecentos reais, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso, não adianta. Então é quase que isso que você falou do profissional na área de vocês que é conhecido, como que ele chama? É, o Demut. Esse. Isso que você falou sobre ele, que assim, olha, ele junta todo mundo para crescer junto, a ideia de ensinar as pessoas a ganhar mais dinheiro na área da saúde é essa, é porque a última coisa que eu quero ver é um nutricionista, um médico, um fisioterapeuta, pedindo desconto para manicure, porque é uma sacanagem. Entende? Então, por que você pede desconto para a sua manicure? Porque você também não pode pagar tanto. Ah, tem gente que é educada a fazer isso em qualquer situação, sim, mas não é a maioria. A maioria tem coração. Então, assim, por que você vira para o marceneiro da tua casa e diz, ah, não, mas não dá para fazer isso metade? Poxa, é a nossa classe que tem chance de cobrar mais e que não ganha mais por puro, sei lá, por pura bobeira de não cobrar mais que ferra as classes de baixo. Ou as de cima também, porque na hora de contratar um advogado, por exemplo, a gente não consegue contratar o advogado que a gente quer, porque a gente pode contratar o advogado que a gente pode. E tudo isso é todo mundo cometendo esse erro junto. É isso que mais me desespera, é que se todo mundo alinhar os patos, os patos todos andam juntos. Perfeito. Eu tenho uma frase que me marcou, assim, por muito tempo eu fui professora de graduação logo do início do curso ali, e meus alunos sempre falaram, ah, professora, eu estou na dúvida se eu continuo no curso, porque a fisioterapia não paga bem, os empregos. na hora eu já cortava, eu ficava assim, pera lá, primeiro que, se você já está no primeiro semestre pensando no emprego que você vai arrumar, tudo bem, você pode conseguir um emprego, mas fisioterapeuta, assim como dentista, é uma profissão autônoma, né, tenta pensar em abrir o seu consultório, só que eu fico com muita dó que eu falo dos meus meninos que eu falava assim, porque eu olhava a grade do curso, até que eu lecionava, ele não tinha uma disciplina que ensine como abrir um negócio, então a mente deles, é claro que existem bons empregos, mas não para todo mundo, e aí eu lembro de uma frase de uma aluna minha de mestrado, que a vida inteira foi CLT, tudo bem, ela foi fazer mestrado e na época que ela veio fazer, o chefe dela implicou, falou, olha, não estou querendo, está atrapalhando, o seu mestrado está atrapalhando o seu atendimento na minha clínica, e ela pensou nela, falou assim, meu sonho é terminar esse mestrado e fazer doutorado fora, e ela fez, ela falou assim, então pode me mandar embora, falou assim, ei, são tantos anos de casa, ela falou, ei, me manda embora, e no mesmo dia ela começou a atender particular, e ela, no mesmo dia, ela começou a ganhar até mais do que ela ganha naquela clínica, e até que um dia um paciente segurou na mão dela e falou assim, olha, eu sei que tem muitos colegas seus que fazem atendimento domiciliar e cobram baixo para conseguir o cliente, nunca faça isso, nunca cobra menos de tantos dígios, você lembra disso, Léo? Eu não vou valorizar o seu trabalho, eu vou falar que ela não se valoriza, por que que eu vou acreditar que ela não está valorizando o que ela está aí para me ofertar, nunca faça isso, e eu lembro que ela nunca fez, e foi uma aluna muito legal que ela atendia de manhã cedinho, lembra, Léo? Era dedicação exclusiva no mestrado com a gente, atendia alguns pacientes à noite, ela falava assim, Lu, eu estou ganhando muito mais do que eu ganhei e olha, você falou um ponto muito interessante aí, eu comentei com vocês que antes de sentar aqui eu tinha arrumado ali o cenário, porque eu vou gravar um videozinho para o arquivo sobre bolsas, e aí um ponto desse vídeo, eu coloquei lá o que encarece uma bolsa, e o que eu vou falar agora sobre bolsa vale para um profissional da saúde também, eu coloquei lá, são três coisas que encarecem uma bolsa, materiais, a forma de fabricação, a qualidade daquilo, e a mensagem que a marca quer passar, se tem uma coisa que a gente tende a ignorar, é que o preço que a gente coloca no nosso serviço, ele não está só pelo material, ou seja, o nosso custo, e o lucro, ou a qualidade do que a gente faz, o preço que a gente coloca passa uma mensagem, e eu lembro da primeira vez que eu notei isso, uma nutricionista minha, uma nutricionista amiga minha, falou assim, Lara, eu não tenho como cobrar menos de tanto na consulta, porque se eu cobrar menos de tanto, eu vou atender uma pessoa que vai dizer para mim, ai, dá para não colocar a castanha de parar aí no cardápio, porque, e eu não posso pagar os manipulados, entenda, não é um problema, essa pessoa pode procurar um outro profissional que trabalhe nessa linha e está tudo bem, o que a minha amiga estava dizendo é, essa não é a minha linha, eu quero trabalhar com alguém que eu possa passar o que eu quiser passar, e possa passar os manipulados que eu quiser, e eu sei que ela vai, então assim, você poderia, ela poderia ir para dois lados, ela pode falar, não, eu não quero isso, eu quero uma linha em que a pessoa, eu vou ensinar formas inteligentes dela gastar menos, ok, mas essa outra aqui, se ela quiser trabalhar nessa, o preço dela, passa a mensagem, porque a pessoa que paga mil reais pela consulta, não é a pessoa que naturalmente vai falar, não posso pagar 300 reais num manipulado, então o preço, o valor da consulta, ele passa, o preço, ele não é determinante necessariamente da qualidade, mas ele é determinante disso que você fez, Léo, que assim, se esse cara cobra 1.900, pelo menos valorizar seu trabalho, esse cara faz, pode ser que você chegue lá e a consulta seja ruim, fato, pode, da mesma forma que pode ser que a gente compre uma bolsa por 15 mil reais e ela estrague, pode, as chances são muito menores, menores. Lara, você está falando uma coisa, de novo, está alinhadinha com a pauta aqui, posicionamento, quando você fala da bolsa, a marca se posiciona como uma determinada, você pode falar de qualquer marca, Nike, Apple, tudo, como é que um profissional de saúde começa a se posicionar, Lara? Eu tenho muita curiosidade de saber do seu cérebro, como é que você, se você pudesse dar dicas para as pessoas se posicionarem de forma ética, de forma honesta, que vai ajudar essas pessoas? Para mim são duas coisas, dois pontos que todo profissional que quer se posicionar precisa estar atento a. O primeiro, naturalmente, é o preço do seu trabalho, fato. Nada passa uma mensagem melhor do que o seu preço, porque nada toca, seres humanos como o dinheiro toca. Não à toa, quando a gente comete uma infração de trânsito, a gente não tem, a gente não recebe um grito, a gente não recebe um pontinho na carteira e só, a gente recebe uma multa de dinheiro. Então, quando a gente quer mexer com alguém, a gente mexe no bolso dessa pessoa. Então, a gente lê as mensagens através do dinheiro. Tanto que a gente estava aqui falando agora que apesar de não ser um preditor muito forte da qualidade, a correlação entre um bom trabalho e um preço alto é muito forte. Ok, então primeiro é o preço. Então, se você quer se posicionar, eu penso que você precisa ter coragem de cobrar. E para cobrar, eu penso que você não pode fazer esse preço de forma errada. Então, esse é o tema da segunda aula do Saúde e Negócios, que é como fazer o preço da sua hora, porque nós, como você disse, a gente não aprende na faculdade isso. Então, a maioria de nós, a gente vê quanto que a galera cobra e aí pensa numa margem ali perto, né? Ah, fulano cobra R$500, fulano cobra R$600, eu vou cobrar R$500, R$600. E não é assim que a gente faz o preço, né? Então, a gente precisa entender como fazer. Entendeu como fazer o preço e teve o preço, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo, como esse eu queria que os profissionais de saúde entendessem, porque para mim, pode parecer bobo, mas para mim ele é essencial e é fundamental. Eu aprendi isso com um ex-namorado meu, que também era médico e atendia por hora. Ele não respondia nenhuma dúvida fora da consulta. Então, não tinha essa do paciente mandar dúvidas pelo WhatsApp, mandar dúvidas por e-mail, mandar dúvidas. Quando você fala isso, do jeito que eu estou falando, para uma galera que é profissional da saúde que atende em consulta, eles dizem, eu já consigo ver as nazarezinhas fazendo conta, sabe? Mas e se o paciente tiver uma dúvida importante? Mas e se... Calma, tudo tem motivo para ser. A questão é o seguinte, para que não precise responder nada fora do seu trabalho, ou seja, você não trabalha a não ser ganhando para isso, você precisa fazer um trabalho de excelência. Então, qual que é o trabalho de excelência que eu sempre fiz para nunca precisar responder precisar, não é querer, nunca nem precisar responder um paciente fora do meu momento, para ele entender que o meu trabalho é meu trabalho. Se esse paciente vem para a consulta e você tem um excelente croquis de consulta, você sabe exatamente como fazer uma boa anamnese. Se você tem um baita de um material já pronto, impresso, de apoio, que você vai dar para esse paciente. Então, assim, se eu tenho um FAQ com 50 perguntas que são frequentes e eu vou entregar para ele, eu não vou precisar esperar ele ter a dúvida do eu posso tomar água junto com o almoço ou não. Não, isso já está no meu FAQ. Se eu consigo durante a consulta passar para ele a minha conduta, fazer uma simulação com ele. Então, porque o paciente na hora que está na tua frente, ele está emocionado. Não só com você, mas ele está emocionado, ele está naquele momento de falar, eu estou aqui, é agora e tal. Então, é natural que ele finge que entendeu, ele ache que entendeu e ele não tem entendido. Vamos fazer uma simulação, eu vou terminar de passar aqui com você tudo o que eu tenho que passar e agora você vai ler para mim e você vai me explicar. Vamos fazer isso num dia seu, me conta um dia seu, agora faz aí, você vai acordar, aí você vai pegar o que aí? Faz aqui, pega um desse grupo aqui, e aí, desse aqui você vai poder o que? Então, assim, se a minha consulta tiver, agora a consulta só vai poder ser assim se eu me preparar para fazer essa consulta? Então, se a consulta tiver esse nível de excelência e tiver todo esse material de apoio que vai, primeiro que é difícil que o meu paciente tenha uma dúvida fora. Mas vamos dizer que ele tenha. Se eu souber fazer o meu contrato de consulta, ou seja, se na hora que o paciente agenda comigo, ele já sabe que são essas as regras, as chances também diminuem. Então, quando alguém me pergunta, mas nenhum paciente se eu ficava bravo ou ficava nervoso que você não respondia, porque na hora que eles iam agendar a consulta estava escrito lá. Todas as dúvidas são tiradas em momento da consulta. E por saber disso, por sinal, ele tem outra atenção aqui na minha frente, porque ele já sabe que é esse o momento de tirar as dúvidas. Anota tudo. E aí vem o terceiro que sela, que esse meu amigo que me ensinou. Ele disse, olha, nutrição, se não for para um paciente diabético tipo 1 descompensado, ou se não for para um caso muito grave assim, nada é urgência. É verdade. Você não precisa saber urgente se você pode comer maçã no lugar da pera. Não é urgente. Então, para o meu paciente, eu falava assim, se tiver alguma coisa urgente assim, na dúvida você não faz, anota e traz. Ou você faz, anota que fez e traz, e eu te corrijo para a próxima. Então, se você souber, para mim, se você souber cobrar e souber delimitar o que é trabalho, e por que isso é importante? Porque daí, sabendo delimitar o que é trabalho, você valoriza o seu trabalho. Um nutricionista que cobra 500 reais por sua consulta, mas depois responde várias perguntas lá no inbox do Instagram, e ainda responde e-mails, e ainda troca as opções, e tudo isso fora da consulta, ele está passando uma mensagem. E a mensagem é, não é por hora trabalhada que eu cobro. Eu cobro pelo seu acesso ao meu conhecimento na vida. Lindo. Perfeito. E o problema disso é que você pensa que você vai agradar a pessoa, mas na primeira vez que você não puder responder por qualquer motivo que for, porque realmente você está forte, aí acabou. Aí é uma coisa do tipo, puxa, desceu, né? Não me responde mais, né? Não, o combinado não sai caro. Se ele souber que está entrando para uma consulta onde ele tem aquele momento para tirar todas as dúvidas dele, se ele pagou por aquela consulta um valor que passou uma mensagem para ele de que aquilo vale muito, e se ele já sabe que você só trabalha naquele momento, para mim esse é o melhor posicionamento de mercado que pode haver. Top. Muito legal. Além disso, Lara, tem que ter competência, né? Nós não podemos esquecer nada disso, né? Acho que isso é o básico, né? O pré-requisito básico é que esse cara saiba fazer o que ele tem que fazer. É, estamos partindo desse princípio, né? Com sorte. É, um skin the game melhor. Nunozinho, eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, não, eu queria falar o seguinte, Lara. O cara não sabe se ele vai empreender. Eu não sei, cara. E aí, Lara, você tem um checklist para falar assim, cara, eu acho que você tem veia para empreendedorismo ou não tem. É possível identificar esses caras? Eu acho que é. Ou ele fazer um checklist dele mesmo. Quais as características que eu tenho ou que eu tenho que estar preparado para aguentar a porrada caso eu queira migrar do consultório do médico ou do vizinho para abrir o meu consultório do zero e começar a minha vida e tentar escalar ele. Esse checklist é um checklist. Ele não é... Se você preencher alguma dessas lacunas, isso não quer dizer que você vai conseguir empreender. Isso quer dizer que você é candidato A. Isso é importante deixar claro. Para mim, esse checklist, eu falei isso com o Henrique que a gente gravou para o arquivo dias atrás, ele é um cara... Aquele menino é um fucking gênio, ele é fora do comum. Ele falou uma coisa que é muito verdade e é uma judiação porque lembra que a gente começou a falar antes de começar isso aqui do negócio de terminar a entrevista e não ter gravado? Eu não quis contar na época porque eu não queria dar esse gosto para as inimigas, mas a gente perdeu a primeira entrevista com o Henrique e tivemos que gravar uma segunda. E na primeira, isso que eu vou falar agora, saiu tão assim natural. É sempre assim. E aí na segunda, a gente nem tentou reproduzir porque tinha sido muito natural. Porque eu tinha feito essa pergunta para ele, quem é para empreender? E aí ele falou essas características que eu vou falar agora e eu falei, caramba, eu era igualzinha e nós dois somos para empreender. Essas características são, nós dois não nos adaptávamos à escola, nós dois não conseguíamos seguir o another brick in the wall, aquela coisa do tem que fazer porque tem que fazer. Mas, nós dois, apesar de não nos adaptarmos àquele modelo, éramos muito bons em algo que tinha a mesma linha de raciocínio, ou seja, buscar conhecimento, estudar, mas fora da linha que todo mundo estava. Então, assim, se você não se encaixa no modelo que é para todo mundo, esse é um ponto para arriscar no checklist de ficar um candidato a ser o seu próprio patrão. Porque essa pessoa, lembra que eu falei que a gente está procurando muito o CLT Bom? Porque o CLT Bom, ele faz uma pessoa que trabalha autônomo ter seu sucesso. Da mesma forma que o CLT Bom ajuda o trabalho de um autônomo, um CLT ruim atrapalha o trabalho de um autônomo. Então, em todo momento que eu trabalhei CLT, do tipo trabalhei para alguém, eu mais atrapalhei do que ajudei. Por quê? Porque eu tenho essa caixinha do checklist não me enquadrar ali no que tem que fazer porque tem que fazer de cada. Então, eu lembro quando eu estava no estágio, no último estágio de clínica da faculdade, gente, tinha um negócio que era assim, a gente atendia o paciente, primeiro que tinha que marcar a caneta, as informações do prontuário. O que já não te fazia sentido para mim, mas tudo bem. Mas aí sim, eram colunas. Então, a primeira consulta aqui, a segunda consulta aqui, então na folha tinha, sei lá, oito colunas e você ia marcando. Se você errasse na oitava coluna a quinta linha, você não podia passar corretivo. Você tinha que passar aquela folha inteira ali com a caneta. E aí, eu lembro que um dia eu errei e a professora falou para mim, ó, você tem que passar a folha. E aí, eu peguei um corretivinho, não fiz um regaço, mas peguei um corretivinho, passei lá, ciente do que você estava fazendo, falei, tá aqui. Aí ela falou assim, ó, tem um corretivo aqui, não pode, vai ter que passar a folha inteira ali. Eu falei, professora, dá para entender perfeitamente isso aqui. Ela disse, eu sei, isso aqui são as regras. Se você não fizer isso, você vai tirar, vai perder um ponto na sua média. Eu falei, pode tirar dois, por favor, com todo o respeito, eu não vou fazer isso. Foi o único estágio que eu não tirei dez. Porque eu com muito gosto não quis essa nota. porque eu não quero parar. Então, eu sou uma CLT ruim. Entende? Então, assim, se você não se adapta a esse tipo de coisa, mas aí, por não se adaptar a esse tipo de coisa, você banca, porque é, eu não poderia falar para ela, tira dois, se eu tirasse seis. Claro. Para poder falar, tira dois, professora, por favor, eu estou ciente, está tudo bem, você precisa tirar dez. Então, você precisa não se enquadrar nesse meio da escola, do que tem que fazer, do regime, do não sei o quê. Mas, por isso eu falei que não basta só ticar, precisa ticar e aí ter o resto, que é. Você não se enquadra aqui e você tem o peito, o estômago, a ideia de criar algo do seu jeito, show de bola. Então, quando eu trabalhava com as meninas da UAN, eu nunca tive esse negócio, até hoje não tem com as pessoas que trabalham para mim, não tem esse negócio de hora para entrar, a hora para entrar, a hora para entrar. Não, cara, que hora que você pode vir? Você sabe que eu preciso de você de manhã. Para você, ok, porque eu prefiro que você entre às nove, porque você estava muito cansado hoje e precisou dormir um pouco mais. Mas no tempo que você fica aqui, você faça o seu trabalho, do que eu te forçar a entrar às oito e sair às quinze. E, porra, eu trabalhei na Secretaria da Saúde, eu sei como é, é passar o cartão lá, pular a roleta para fazer unha, eu juro que eu via isso, e aí volta para o pessoal, não, bem, está lá mesmo. Então, eu lembro de uma vez que eu falei para um médico que eu era estagiário, eu falei para o médico, doutora, a gente precisa entregar isso hoje, eu lembrei que ele em tom de piada, falou, pera lá, pera lá, muita calma, isso aqui é Secretaria da Saúde, aqui nada tem essa pressa. Porra, isso eu não gosto. Então, assim, se você também não gosta desse estilo, hora para entrar, hora para entrar, agora, esse é só um negócio a tirar, vocês vão saber fazer o resto, porque o Neto, por exemplo, o meu marido, que é médico, a gente vive esse rolo aqui em casa, porque ele é um bom CLT, ele se sente confortável com hora para entrar e hora para sair e ter o que fazer. Ele não é o cara que cria, que tá, ele prefere a segurança. Então, para ele, não adiantaria não gostar do regime, não gostar do sistema, não, aí você vai ter que se adaptar a gostar, porque você só funciona nele. Então, esse é o primeiro ponto. Se você se deu muito mal lá. E aí, o principal. Se o amor pelo que faz é volátil, porque o amor pelo resultado é que é o constante. O empreendedor, para mim, é aquele cara que tem tranquilamente o amor pelo resultado, seja o resultado dinheiro ou seja o resultado aquilo que ele quer fazer. Então, por exemplo, tem o cara que é muito inteligente e é empreendedor, mas o objetivo dele não é ficar rico, o objetivo dele é implantar tal modelo de negócio em tal lugar. E o cara fala, cara, você ia ganhar muito mais fazendo outra coisa. Ele fala, não, não, mas o meu objetivo, então ele tem paixão pelo resultado. O jeito como ele vai fazer esse resultado, ou seja, de repente até ganhando pouco, ele tudo bem. Agora, o cara que tem como resultado ganhar dinheiro, ele tem paixão por ganhar dinheiro. Então, por ele, se essa área que não tá dando bem ele precisa trocar, ok. A paixão dele é pelo resultado. Que legal. Essas são as duas caixinhas para mim. se você não se encaixa e sabe fazer alguma coisa fora do encaixar e tem amor pelo resultado e não pelo meio, as chances de poder ser empreendedor são maiores. Lara, eu não preciso dizer que você é uma pessoa que ama a internet. Uxi! Você gosta da internet, você... Amar, eu amo o neto. O que eu sinto pela internet é um negócio diferente. Como é que você lida com isso tudo? Aí é uma curiosidade nossa, porque também é da arte de empreender. a sensação que eu tenho que as pessoas que seguem a Lara, às vezes elas... Não, não tô chamando dos haters, não. Ele discorda de você, mas ele continua seguindo. Até ele chegar num ponto que fala, não é que a miserável tava certa. Isso deve ser muito legal, mas você deve ter passado por algumas barras pesadas que você não precisa narrar nenhum episódio nem nada. Porque eu acho que você entrega pra caramba na internet. Você entregou pra caramba. Lá no Destaque tem um monte de consulta lá que valeria uma fortuna e tá lá de graça. Tem os seus produtos de empreendedores. Você tá fazendo isso aqui agora. Você tem um... Você tá ensinando as pessoas. Tem um monte de mensagem aqui que você deu até agora que é muito legal. Como é que ele tá com o mundo da internet? Pra você, o que é estar na internet o tempo todo, igual você tá? Antes da internet, eu já fazia o que eu faço na internet. Do tipo, eu sempre fui a líder da classe ou a líder da comissão de formatura ou a pessoa que pedia pra palestrar, pra abrir, não sei o que, pra abrir o evento da escola. Sempre foi aquela criança que juntava as outras crianças pra fazer um teatrinho na festa. Então, assim, a internet foi só um lugar onde eu pus essa personalidade que já é minha. Que é, eu tenho tranquilidade pra falar em público, pra falar para público, pra... Não é liderar, mas pra guiar pessoas. Eu me sinto confortável nesse spot. Então, eu não me sinto confortável quando tem outra pessoa fazendo isso, porque o meu medo é eu prefiro que as coisas deem errado na minha mão. Entende? Então, quando alguém fala, pô, se eu pensasse, pô, será que eu sou a melhor pessoa pra passar a mensagem do dinheiro? Com certeza não, mas eu prefiro que isso dê errado na minha mão que eu tenho controle e eu sei assumir essa responsabilidade do que eu ver dando errado na mão de alguém e falar, puta, eu podia ter pegado pra fazer. Legal. Então, entendeu? Então, a internet pra mim é só... Com o mundo de se expor. Isso. Isso. Porque eu penso... Vou dar um exemplo muito nítido, mas assim, quando eu vejo alguém ser cancelado, tipo essa moça que a gente tava falando, o meu pensamento primeiro é falar, puta, se eu pudesse estar no lugar dela... O que eu faria? Sabe, se eu pudesse... Se fosse com alguém que eu gosto, sabe, eu falava, não, se eu pudesse pegar pra mim... Porque eu sei que eu aguento, Paulada. E aguento muito. Já aguentei muito, como você mesmo disse, mas eu aguento mais ainda. Então, o negócio é, eu me sinto confortável ali, eu prefiro que aquilo esteja na minha mão e eu aguento a tal da pancada. Agora, tem uma coisa que eu ouço às vezes por aí e eu discordo completamente. Então, assim, às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, ah, fulano, ciclano, ele caça cancelamento, ele caça polêmica, ele caça... Eu estou nesse meio há quase 10 anos, eu conheço pessoas gigantescas desse meio e eu posso te afirmar que ninguém caça, porque não é bom pra cabeça. Não é bom mesmo. arruina a cabeça. Eu tive problemas seríssimos na minha vida que eu tive sorte de ter quem cuidou de mim por causa da exposição, porque é o que você falou, a magnitude dos efeitos de uma represália são muito grandes. Então, ninguém caça. Mas, se a pessoa souber receber essa represália, esse cancelamento, se ela souber lidar com ele, não tem nada melhor para os negócios. Nada. Todo grande cancelamento que eu tomei me rendeu muito dinheiro. E eu descobri isso, na época ninguém era muito cancelado, nas minhas primeiras vezes eu era... Nem tinha esse termo. Eu lembro que eu pensei, eu vi aquele monte de gente chegando pela polêmica, alguém tinha falado mal de mim em algum lugar e eu vi aquele monte de gente. Para mim foi muito nítido, eu olhei e falei assim, caralho, são 200 mil pessoas novas, deixa eu botar um link aqui. Arrasta para cima aqui, esse aqui é meu negócio. Porque dessas 200, pô, 100 mil vão clicar só para ver. Dessas 100 mil, 30 mil é só para falar mal. Dessas 30 mil, inclusive, uma vai fazer um vídeo sobre isso. Uma delas vai entrar só para poder ver o que tem lá dentro para falar mal. Mas e as outras 70 mil que compraram? E aí, dessas 70 mil que compraram, não é só que elas compraram. Aí elas vão ter a oportunidade de me ver de verdade. Esse é o lance. Claro. Porque eu posso ter errado mesmo em falar, como já errei em coisas que falei. E quem não é? Tá, mas aquilo não sou eu toda, é? Então, o que eu mais recebo, você falou das mensagens que deve ser legal receber, é que eu mais gosto de receber, é eu vim aqui por aquela polêmica, eu vim aqui por aquele negócio e fiquei. E nessa hora eu penso, olha lá, tiro no pé do cancelador, veio e ficou. E aí, desse jeito, eu me tornei uma pessoa que faz isso. Quando eu vejo alguém sendo muito cancelado, eu falo, calma, Nath, lá vê, porque às vezes essa pessoa não é isso aí não, porque eu já estive no lugar dela. Então, pra mim, a pira da internet é tanto gostar de falar, gostar de estar à frente, gostar de ter uma importância em algum assunto, quanto a questão financeira que se souber administrar. Puta, gente, não tem nada que dá dinheiro com uma internet. Quando que uma nutricionista formada numa faculdade particular teria o que eu tenho hoje? Isso é impossível, impossível. Fora as facilidades que não tem dinheiro envolvido. Então, o que a exposição me traz, que são as facilidades de ter alguém numa cidade perdida com alguma coisa e eu poder abrir aqui e falar, gente, onde é que eu vou? Não sei o que. E alguém responder. Você entendeu? Eu estar num hotel muito legal que eu aluguei pra ficar lá e de repente alguém me ligar e falar, não acredito, você tá aqui, o hotel é meu, é presente, cortesia minha. Poxa, tudo isso é muito legal. Que bom, que lindo. Tem essa pira, mas o principal é, cara, quem gosta de falar, gosta de falar. Quem gosta de palco, gosta de palco. Pode me botar num podcast que não tem imagem, pode me botar na rádio como já estive, pode me botar. Se não tiver como falar, a gente vai escrever. Entendeu? Então a pira da internet pra mim é, isso aqui sempre foi o que eu gostei de fazer. Eu tenho essa sorte. Então mesmo nos piores momentos da minha vida, isso era o que eu gostava de fazer. Abrir ali, brigar com alguém, falar pra alguém que tá no destaque a resposta, isso é bom pra mim. Legal, legal. Bom, Lara, a gente, eu sempre falo isso com o Léo assim, porque esse comentário que o Léo fez assim, que as pessoas chegam por tretas e tá há muito tempo na internet, tem pessoas que são duras com a gente assim, porque eu falo da ciência, pelo menos da área que a gente trabalha. Ah, você mudou de opinião sobre isso. Eu falei assim, tá, tudo bem, mas eu não tô pensando em ciência. A ciência, ela é incerta, ela vai mudar mesmo. Agora, minha opinião pessoal, eu também evoluo, eu também vejo as coisas diferentes. Então tá tudo bem mudar de opinião. e o que é mais gostoso de te ouvir é ver isso, é ser natural, é ser você. Ah, eu morro. E o corpo que você ensina tanto da sua área e fora de coisas pessoais também, porque é legal ouvir isso. É só as pessoas muito mimimi que vão assim, ah, que saco, não quero mais aproveitar. Porque assim, é muito ensinamento, porque alguém, um dia você vai passar por situações semelhantes ou não, e é gostoso ver quem é natural. Sobre isso, tem uma coisa que é o seguinte, eu sei que quando vocês falam que é natural e tal, vocês podem pensar, todo mundo que fala isso, pode pensar que isso é uma virtude, do tipo, é uma coisa, mas na verdade isso é uma defesa. Escuta isso que eu vou dizer, porque as pessoas deveriam usar isso para se proteger. Quando eu me filmo fazendo besteira, colocando o pé no console do carro, tomando café quente no copinho de bisfenol que tem bisfenol que libera bisfenol A, fumando um cigarro, quando eu conto ali do meu problema com álcool, quando eu conto ali da minha depressão, quando eu conto ali do problema que realmente tem dia que eu também não consigo fazer lá, tudo isso, que é o que humaniza, que é o que faz as pessoas falarem isso e também é de verdade, na verdade tudo isso é uma tremenda defesa. Porque sempre que eu mostro o meu lado errado ali e não tenho muita questão com esconder, eu só não mostro ali nada que alguém possa me machucar com aquilo. É o negócio do meu sangrar em tanque de tubarões. Eu não comentei sobre o meu problema com álcool enquanto ele não estava controlado, porque se alguém me machucasse isso eu realmente seria ferida, então não. Mas quando alguma coisa já está superada eu boto ali. Isso é um mecanismo de defesa porque é o seguinte, quando as pessoas veem isso, eu estou me blindando de no futuro poder cometer erros e as pessoas dizerem a Lara sempre fez um monte de coisa ruim, mas tem que pegar dela o que funciona. Eu sempre consigo ver a pessoa falando isso, do tipo, se um dia explodir alguma coisa que de repente eu fiz a pessoa vai falar assim, a Lara já falou que fez coisa bem pior que a gente nem sabe. Entendeu? Então assim, por muito tempo, por muito tempo eu ficava pensando se era uma boa ou não era uma boa, mas eu quase que não podia resistir por causa desse ponto. De falar, não, mas eu quero fazer errado porque o dia que eu não tiver escolha de mostrar o ou não errado, eu quero que eles saibam que isso não foi uma coisa nova, que isso é assim. Legal. Que isso funciona. Então eu acho que é a coisa mais inteligente de se fazer. porque nem é aquele papo de, ah, mas se não constrói o personagem, ninguém consegue se manter no personagem. Não, não é isso não. É pra tua cabeça. Pra tua cabeça. Pra quando você errar, você ter pessoas que estão ali, que não te conhecem e tal, mas que falam assim, cara, você já me deu tanto que, tá bom, eu relevo isso. Então eu acho engraçadinho quando alguém fala assim, ah, eu gosto tanto de você, gosto tanto das coisas. Você fala que eu passo o pano pra uma merda que você fizer. É isso que eu quero. Mas não que você passe o pano, mas que você releve a minha parte ruim. Só que você só vai relevar se você ver que ela existe. Entende? Então é um mecanismo de defesa pra mim, deixar claro ali, eu sou toda errada. Que legal. Lara, tô chegando no final aqui, eu tenho uma pergunta pessoal pra você. No dia a dia, como é que as pessoas te abordam? Lara, pessoal, porque, por exemplo, quando eu te convidei pro podcast, você aceitou, você de primeira achou que a gente ia encontrar. Ah, é verdade. Eu encontro. Cara, eu tenho um perfil pequenininho, mas eu já tive dias aqui quando a gente mudou de cidade, eu tava no mercado, o cara falou assim, ah, agora eu descobri que cidade que o Léo mora. Mas foi tão fofo, foi tão legal. É, teve um dia também de gente atravessando a rua, né? Olha o Léo, não sei o que. Eu falei, meu Deus, que horror. Eu falei, foi esquisito. Mas ninguém passou e falou, olha que filha da puta, né, cara? Nós nunca tivemos uma... Você é pior. Como é que é, Lara? Como é que a sua vida, desculpa te perguntar, isso num restaurante, talvez que esteja com o neto, ou andando, ou de ir no carro, sei lá, como é que é? Eu lembro da primeira vez que aconteceu, eu achei chique. Falei, oh, que chique. Alguém me reconheceu, eu achei fino. Aí eu lembro da primeira vez que foi estranho. Que daí foi, eu estava em Rio Preto, eu estava pegando um voo para ir embora, e aí meu pai me levou no aeroporto, e na época era um snap, a Lu lembra, Lu, eu dividia tanto, né, Lu? Hoje eu olho para trás e falo, gente, eu era muito louca, porque eu falava onde eu estava. Nossa, foi triste demais. Nossa, era muito louco aquilo, enfim. E aí eu estou indo para o aeroporto, estou indo embora, e tal, não sei o quê. E aí uma seguidora queria me encontrar, e ela foi para o aeroporto de Rio Preto então, só que não deu tempo dela me pegar, então eu já estava subindo as escadas do avião, e meu pai estava no vidro, assim, fazendo tchau para mim, e ela viu isso. E aí eu lembro que eu entrei no avião, e meu pai me mandou uma mensagem, e disse assim, Laura, por que uma pessoa acabou de tirar uma foto comigo? Porque ela viu o meu pai fazendo tchau para mim, e falou, ah, não consegui pegar a Lara, vou tirar uma foto com o pai da Lara. E eu lembro que isso foi estranho, porque eu falei assim, caramba, gente, nós somos área da saúde, não é como se nós fôssemos cantores, ou atores, que já esperam esse tipo de coisa, então eu sou nutricionista, eu não espero esse tipo de coisa, então foi a primeira vez que foi estranho, não ruim, mas estranho. E aí teve as vezes que foi ruim mesmo, então não foi à toa, ruim do tipo medo, medo mesmo, não foi à toa que eu parei de postar onde eu estou antes de sair, eu só posto as coisas em modo avião e depois saio, e na verdade eu deveria ter tido esse cuidado antes, porque poxa gente, eu sempre falo para o Neto, nós que estamos na internet, nós somos presas fácil, se alguém prestar muita atençãozinha, consegue pegar. Fala-se com o Neto, morro de medo das minhas crianças, eu falei, eu não posto, porque é isso, somos presas fáceis. Não à toa, não sei como é aí, mas aqui em São Paulo não tem outra opção, os carros são blindados, a gente tem esqueminha para entrar e sair de onde a gente vai, a gente anda armado, se precisar, anda com alguém junto, se precisar, se às vezes é um evento grande, sempre tem alguém para ajudar a gente ali que ninguém está sabendo que está ali para isso, tem que ter, não tem como. E aí teve essas vezes que foi estranho. Agora, eu tenho essas duas para dizer, das vezes que não foi boa, uma que foi estranha e a outra que foi, duas ou três que foram estranhas, mas todas as outras, e aí assim, é sempre, é sempre muito doce, porque nunca ninguém abordou do tipo, bom, Hampton não te aborda nunca, porque eles têm essa covardia neles, são heróis do teclado, não são heróis da vida real, ninguém nunca chegou em mim e disse, pô, besteira, aquilo que você falou, nunca. Provavelmente a pessoa me viu, falou, não vou com a cuça dela, mas não falou nada. Então é sempre uma abordagem de muito carinho, sempre, eu ainda fico chocada porque tem a pessoa que é muito emocionada, muito emotiva, então às vezes chora, às vezes treme, então um dos motivos de eu ter parado de atender foi porque isso passou a sair um pouco do meu controle, essa coisa de não conseguir ser nutricionista ali, então essa coisa é muito amor. E aí o mais engraçado são as que já chegam e que você vê que é da turma, então já chegam na piada, já chegam gritando, então tinha a época do Snap, todo mundo me chamava de viado na rua gritando, era muito engraçado, ou senão quando eu estava passando alguma coisa muito difícil, uma vez que uma mulher chegou e eu estava chorando, estava muito mal e eu dividia, e aí eu estava andando na rua indo para o meu consultório e de repente a mulher nem me abordou, porque como tem impressão de que é próximo, a cabeça dela, ela estava me vendo ali agora, a gente está junta, a hora que ela me viu, ela só me abraçou e eu levei um segundo para entender que não era um assalto, que não era um negócio assim, e ela só me abraçou para ficar tudo bem, e aí eu falei, ah, é verdade, eu entendi agora isso daqui. Então assim, é interessante, já teve vezes, por exemplo, uma vez que eu entrei no elevador e isso foi muito engraçado porque eu tinha acabado de mostrar meu café da manhã, que eu estava fazendo café da manhã, e aí eu queria fazer um negócio no forno e eu falei, gente, não acredito, eu fiz a receita inteira, eu não tenho uma forma, e aí tá, e passou, e aí assim, naquele dia, à noite, uma pessoa que trabalhava no prédio que eu trabalhava, sabia que eu trabalhava lá, ela entrou no elevador comigo e me entregou um pacote, sem falar oi, sem falar nada, e ela disse, eu te sigo, eu vi que você está sem forma, está aqui sua forma para você fazer um negócio. Isso é super legal. É legal, é muito legal. É sempre de muito carinho, é sempre de muito bom gosto, tem duas, três coisas na vida, mas é sempre muito louco, eu acho que eu lido muito bem com isso, então assim, eu e o Neto já fomos abordados em vários momentos que a gente precisou se recompor, porque principalmente no começo que a gente quebrava o pau todo dia, porra, já tem vezes a gente está numa mesa de jantar e eu chorando, a gente brigando, alguém chegar e a gente desfira fundo e pegar e abraçar e tal, e fora isso, já teve situações muito difíceis, você está passando um puta de um problema na rua, chorando de óculos e alguém chegar, e eu tenho que parar tudo para fazer isso, mas eu me dou muito bem com isso, eu gosto muito disso, eu prefiro isso do que o que geralmente acontece quando a pessoa não me avisa, porque daí, Léo, você não vai entender isso, mas a Lu vai entender isso, a gente não está nem com a barriga para dentro, a pessoa que viu, ela não te avisa, e ela tira uma foto e você está com a barriga estufada, a coluna torta, eu prefiro que ela me avise, O Léo tirou uma foto, eu falei, poxa, Léo, nem mochinha a barriga, pode tirar a foto, isso é louco, isso é louco, porque eu e o Neto já recebemos mensagem, já recebemos foto no direct assim, de alguém tirando foto da gente tipo lá de trás, ou daqui de perto, aí você fala, caramba, essa pessoa esteve aqui, por que ela não falou comigo? Mas é sempre de muito bom gosto, sempre muito gostoso. Eu tenho uma teoria... Só fazer uma coisa, você falou uma coisa que é muito engraçada, eu, por característica própria, eu falo alto e eu mexo muito a mão, meus alunos brincavam aqui, eu já ganhei, para você ter ideia, para a sala de aula, aquelas garrafinhas que tem ventosa? Eu dou aula assim, eu já derrubei várias vezes garrafas, e os alunos um dia me deram uma garrafinha, e eu fui toda empolgada a mostrar que agora não ia cair mais, eu consegui tirar, e eu já falo alto, eu falo gritando, e eu gosto de toda, falar na cabeça do Léo. Aí eu olhei com o Léo assim, mas que saco, estão te reconhecendo na rua, eu não posso nem ser brava mais na rua, porque agora eu fico reparando, se tem alguém perto da gente, você está vendo a Lucila com a gente atrás do Léo. O segredo é você ser brava assim também na internet, para ninguém se surpreender. Ah, meu Deus. Se você for assim também no story, aí você pode ser na rua e vai ficar tudo certo. E esse negócio, Lula, elas cuidam para a gente, uma vez eu estava, uma vez o Neto estava voltando de um curso que ele foi no Rio, e aí a menina, eu mandei para o Neto o print, a menina tirou foto dele na poltrona lá da frente e disse, falou, Lara, estou de olho aqui. Aí já mandei a foto para o Léo, aonde você estiver, tem gente de olho aí. Que legal. Se você for brava na internet, você pode ser brava fora, que todo mundo entende que é parte do negócio. Lara, eu tenho uma teoria, porque as pessoas gostam muito de você, além de tudo isso que a gente passou agora, é sobre sua generosidade. Então, assim, o tamanho da personalidade que você está na internet há muito tempo, você pode agregar muita grana com o public. você poderia selecionar a dedo, provavelmente você seleciona, e eu estou quase falando de mim agora, a generosidade, você topava ir para o podcast com a gente, foi muito legal, porque é um projeto muito embrionário, e você podia claramente falar, foda-se, eu já fui no Flow, eu já fui na Globo, e eu percebo que de vez em quando, de vez em quando, eu estou falando, eu vou mudar, frequentemente, você abre mão dos seus negócios, do seu tempo, das coisas que você gosta, para ajudar outras pessoas, gratuitamente, em zero de... Então, eu falo assim, Lu, tem dois mil e nove seguidores, quando tem um storyzinho da Lara, que ela só bota o meu coisa lá, entendeu? E para nós, ajuda muito. Então, assim, eu acho que as pessoas, até as que não são beneficiadas, elas percebem, o caso da Brasiliana, o caso de outras nutrientes, que você indicou, vai me ajudando aí, tá? O cara do brigadeiro, é. O cara do brigadeiro, foi tão legal. É, o cara do brigadeiro, eu não sabia da história do brigadeiro, ela não me contou, deu uma oportunidade para a Fernanda Landeiro, lá no início, que ela se tornou uma boa amiga nossa também, e tudo, e tudo, Ah, que legal, ela é maravilhosa. É muito legal, essa coisa generosa, de coração, de... apesar de tudo que você representa, você sabe que um pouquinho que você faz, você pode ajudar as pessoas. Tem outras coisas, eu falo, eu sou fã do YouTube, tá? O Bono Vox faz isso o tempo inteiro. Muito! Ele fala, eu sei o poder que eu tenho. Então, eu sento lá com o cara, e resolvo a vida das pessoas. Então, assim, Lara, eu queria, eu já estou me despedindo, mas eu vou dar a palavra para quem quiser falar mais alguma coisa, se a Lu quiser fazer uma pergunta, ou você quiser fazer uma colocação que você gostaria, mas agradecer muito, principalmente pelo seu coração, pela generosidade, foi muito legal. Aquele sábado que a gente trocou aquela mensagem, que eu falei assim, a Lu vai pular na piscina, ela quase, de fato, pulou. Queria! E se ela agora não topar, depois que ela... Não, eu sou believer, o Léo sempre fala da frase, eu falo com o Léo, eu sou believer. Você merece tudo que a vida de boa deu para você. Então, assim, eu queria agradecer muito, de coração, estou muito feliz, acho que foi um puta conteúdo legal que a gente conseguiu pegar no BBCast, acho que é uma pista, eu fico muito puto quando eu vejo os meus colegas exoterapeutas reclamando do seu trabalho, o cara está insatisfeito trabalhando, eu falo, meu, vai procurar outra coisa para você fazer, você procura uma missão. Todo stories, eu tenho uma dessa, eu falo, cara, que tal você sair dessa merda e vai ganhar dinheiro, o cara, bota uma marca, o exoterapeuta não precisa muito. Se você for puta, você vai tocar. Os melhores exoterapeutas do Brasil são empreendedores, eu estou falando só do meu nicho. E aí eu falo assim, cara, e aí nós temos, as pessoas estão ensinando essa porra de graça na internet, igual você ensinou. Então, assim, queria de coração agradecer, Lara, por tudo que você fez e faz pela saúde, pelas pessoas, pelas pessoas que não têm nada a ver com saúde, as pessoas que se inspiram na sua vida, na sua carreira. Obrigado. Muito obrigado, meu coração. Olha, em resposta a isso, e também já botando isso como consideração final, porque eu acho que é o jeito de fechar, eu queria muito que as pessoas entendessem que isso tudo, essa generosidade que às vezes a gente tem e que a gente tenta ter sempre, isso é um resultado de uma filosofia egoísta. Porque eu não faço nada disso por outro motivo, senão eu me sinto bem. E a gente tira, a gente tira da importância, a gente esquece a importância que tem esse buscar sentir-se bem, porque a gente entende de que a gente não pode querer coisas pra nós, a gente não pode querer. Eu quero me sentir muito bem sempre. E eu descobri, desde muito cedo, que eu me sinto muito bem quando eu ajudo alguém. E isso não é necessariamente uma virtude, é uma característica. Eu poderia ter outra característica, que também fosse, que também beneficiasse outras pessoas. É que essa já está em mim desde muito cedo, eu gosto disso. A maioria das pessoas se sente muito bem quando ela se sente útil. e isso é uma coisa que está em desuso. Porque a gente tem uma ideia de que o que a gente tem é limitado. Então, eu não devo dar muito, porque senão eu não vou conseguir dar pra pessoa certa, ou vai faltar pra mim. Então, há poucos dias atrás, uma pessoa me perguntou se hoje que eu estou numa fase legal da vida, se as pessoas se aproximam de mim por interesse. E eu disse que recentemente, eu percebi que sim, recentemente, sendo que já estou bem na vida já há um tempo. Mas eu disse assim, olha, sim, que alguém se aproxima e eu quero mais é que alguém que se aproxima de mim por interesse consiga o que quer. Porque a fonte aqui é inesgotável. Pode vir e pode pegar. Tem. Eu prefiro ser a pessoa de quem alguém chega, pega e vai embora e me decepciona do que ser a pessoa que fica com dedos pra dar porque fala, não, não, vai que essa pessoa aí está mal intencionada, vai que ela só está por interesse. Eu prefiro não me proteger dessa forma, porque eu prefiro que a pessoa pegue e vá embora e eu fale, eu fui a pessoa que dei. Ela está lá onde ela está porque eu ajudei. Não preciso me agradecer, pode ser ingrato, é que eu vou sempre me sentir bem por saber que o que estava ali pra mim, eu fiz. Então não é uma coisa altruísta, uma coisa extremamente egoísta, mas muito gostosa de fazer. E vocês, principalmente, eu queria muito que vocês soubessem disso, que apesar de toda a generosidade do mundo, eu não aceito todos os convites que tenho, porque não é por uma questão ou outra, senão o fato de que eu sou uma só e eu realmente sou uma só, a maioria dos meus negócios da internet eu faço realmente sozinha, então realmente sou eu que escrevo, eu que gravo, eu que edito, eu que ponho lá, eu que não sei o que, então me tomo um puta de um tempo. Eu tenho alguns convites que eu precisei com dor no coração recusar, mas o de vocês, assim, mas eu não pestanejei, é o que eu falei, eu realmente me sinto, me senti com vergonha, com medinho, porque eu falo, pô, eles sabem pra caramba, eu não sei, eles sabem pra caramba, sabe aquilo que eu falei do solto? Que quando eu fui viajar dele, eu me sentia viajar com ele, eu me sentia viajando com o Brexit boy, eu fiquei com vergonha, eu sinto isso, porque eu acho vocês sensacionais. O trabalho que vocês fazem na divulgação da importância de metodologia é uma coisa que eu desejo que todo profissional da saúde tenha acesso, que todo jornalista, por favor, tenha acesso e a facilitar tanto a nossa vida. Eu tenho esse desejo. Fora isso, eu tenho uma admiração profunda por qualquer pessoa que está na exposição, porque eu tenho ideia do peso que é, eu sei o peso que é, e eu realmente admiro, Léo, como você continua ali, mesmo sendo pegado pra Cristo tantas vezes. Legal, obrigado. Lu, sem uma mulher, fato, tá? Dane isso que as feministas dizem, sem uma mulher com características, assim, da coisa, do cuidado da mulher, homem nenhum consegue tanto. E o mais interessante é que ele nunca ficaria triste ou ofendido com algo assim, porque ele sabe disso também. Eu tenho certeza do papel que você tem nesse trabalho todo, fora o seu. Eu sei que a sua carga é dobrada. Como tem filhos, eu sei que é triplicada. E eu só com gato já tenho um trabalho enorme, imagino com as crianças como é. E eu te admiro demais também. Agradeço demais, gente, o convite. Eu adorei estar aqui. Eu gosto, ó, fui em podcasts na minha vida. Já fui em alguns que não sabiam ser podcasts. Tem gente que tem dificuldade, mas vocês conduzem muito bem. Obrigada, Lara. Obrigada. Só que tem a agradecer. Eu falo com o Léo, o Léo brinco, vou quase por ali na piscina, porque eu sempre falei com o Léo, sim, e essa frase eu sempre falei. Como acadêmica, meu sonho é que tivesse várias laras profissionais de saúde por aí, porque é muito bonito ver um profissional de saúde sem apego. E é a mensagem maior que você passa. Esses dias eu escutei, eu não vou lembrar qual foi o podcast que você falou, mas eu lembro que foi uma frase muito bonita que eu até repostei na época no meu canal, falando assim, que você falou assim, qual é a próxima modinha, né? Você falou assim, não quero saber. Eu quero saber, sim, se o que eu estou falando hoje, o que eu não estou falando, assim, a ciência vai mostrar qual é o próximo passo. E isso, como professora mesmo, né? É um orgulho tão grande eu vi que eu falo com o Léo, eu queria que em todas as profissões tivesse alguém, várias pessoas, que passasse essa mensagem, que é uma mensagem muito do bem, que eu acho que no final das contas, e é onde eu seguro as contas aqui em casa, que é o caminho desse cara aí que tenta fazer o tempo todo, muitas características suas, eu vejo nesse caboclo aí do lado, o Léo sempre gritou muito sozinho, e eu sou a de casa que segura a peteca e joga nele na fogueira ao mesmo tempo, porque eu acho, assim, a vontade de, as palavras que o Léo fez para você, agradecimento de, a generosidade que você tem, é a generosidade que eu vejo ao lado da minha casa também, de querer ajudar mesmo levando pedrada. Então, assim, a minha alegria foi essa, porque sempre quando eu te vejo falar, eu falo com o Léo, assim, eu queria muito ver a conversa entre vocês, de ver, assim, que é muito legal de querer ajudar independente de alguma, de alguns apegos pessoais, porque tem hora que não vai, mas a vontade de querer ajudar é maior, e de querer fazer as coisas que gostam também, então, eu realmente agradeço do coração, foi uma delícia conversar com você hoje. Vou pedir a produção para botar os contatos meus, da Lu e da Lara, acho que é improvável que ninguém saiba onde a Lara está, né? Não tem. E terminar com uma frase bobinha, né? A vida é feita de momentos e que maravilha que a energia de algum lugar colocou nós três juntos, Lara. Muito obrigado. Super beijo para o Neto, para todas as pessoas que você ama, para os seus gatinhos e continue voando. E depois, sigam a Lara, se vocês interessarem sobre empreendedorismo e negócios em saúde, vai lá, que dia 11 de julho essa mulher abre o carrinho e fecha em 12 horas. Eu fiquei sabendo disso. É maravilhoso? Vou chegar a respeito também. Ih, está lá, ela está ali. Um beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo, Lu. Tchau, pessoal. Obrigado.